Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui virtualmente presente nesse 25º Encontro Nacional de Economia Política, particularmente nessa tarde, nessa primeira sessão, chamada Sessão Especial de Economia Política, professor Reinaldo Carcanholo. Nesse ano, agora, o título dessa sessão, o tema dessa sessão vai ser o capitalismo neoliberal e suas contradições no Brasil. E os convidados que vão falar sobre esse tema são Luiz Filgueiras e Marcelo Carcanholo, que são dois professores e pesquisadores que oferecem contribuições substanciais para o debate crítico no campo da economia política aqui no país. Luiz Filgueiras é professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, tem pós-doutorado em Economia pela Universidade Paris 13, é professor de três programas de pós-graduação na UFBA, um é o Programa de Pós-Graduação em Economia, outro em Relações Internacionais e em Serviço Social, trabalha nas áreas de economia política e economia brasileira contemporânea, e é autor de três livros, o primeiro História do Plano Real, publicado pela editora Boitempo, A Economia Política do Governo Lula, em qual autoria com Reinaldo Gonçalves, pela editora Contraponto, e o mais recente, que acabou de ser publicado agora em novembro de 2020, pela editora Boitempo, O Brasil nas Trevas, 2013 a 2020, do golpe neoliberal ao neofascismo, que ele publicou com a professora Graça Druck. Marcelo Carcanholo é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, é membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Marx e Marxismo, foi presidente entre 2016 e 2018 da Sociedade Brasileira de Economia Política, e entre 2014 e 2016 da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico, a CEPLA, participa do grupo de trabalho CLACSO, Crises e Economia Mundial, é membro da Rede Internacional de Cátedras, Instituciones e Personalidades sobre o Estúdio de La Deuda Pública, é membro da diretoria da CEP e tem experiência na área de economia política, com ênfase em economia política, economia marxista e desenvolvimento econômico. Bom, vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas através do e-mail que está circulando aí, da CEP, que depois das falas dos convidados, que cada um vai falar aproximadamente 40 minutos, a gente vai abrir para o debate. Quero aproveitar para reforçar todo mundo que hoje, mais tarde, às 18 horas, vai ter abertura oficial do encontro, e às 19 horas, o primeiro painel, né, com os professores Pedro Fonseca, da Federal do Rio Grande do Sul, e Leda Paulani, da USP, onde eles vão discutir capitalismo contemporâneo e guirana conservadora, o Brasil e o mundo em perspectiva histórica. Então, a gente começa com o Marcelo Carcanhola e Filgueiras falar na sequência. Marcelo, é contigo, então. Muito obrigado, Elizabeth, pelas palavras amáveis, pela apresentação. Boa tarde para todos e todas que nos assistem e vão participar com a gente dessas duas horas e tanto, quase três, de conversa a respeito do tema para o qual a gente foi convocado. Eu não poderia deixar de começar, e não por uma mera questão de formalidade, é muito mais importante do que essa mera formalidade, por agradecer o convite da CEP para participar desse painel. Já seria um agradecimento em si por participar de qualquer painel, mas esse painel em específico me alegra muito mais por dois grandes motivos e que, por aventuras, digamos assim, das nossas histórias de vida, acabam sendo interrelacionados. O primeiro deles, pelo fato de que eu estou participando aqui de uma sessão especial que leva o nome do meu falecido pai, do Reinaldo Carcanholo. Pela primeira vez eu estou participando desse painel, embora já tenha participado de outros painéis na CEP. Então, muito me enobrece participar desse painel. Ele costumava dizer, me apresentar, ou quando a gente estava em rodas de amigos, enquanto da CEP, que eu não era seu filho, na verdade, eu era seu irmão mais velho. Então, como eu sou o mais velho, se era para ele, imagine quanto ao Figueiras, talvez por isso eu esteja falando no começo, por ser o mais velho. E a segunda razão, tão importante quanto a primeira, por me sentir muito alegre de participar desse painel, é por poder, ainda que por via remota, encontrar um velho amigo, velho no bom sentido, faz muito tempo que não nos encontramos pessoalmente, que é o Luiz Filgueiras, que eu posso considerar como um dos meus irmãos que minha vida acabou me apresentando. Então, eu acho que essa mesa, esse painel em homenagem ao meu pai, não poderia ser melhor composta, não por mim, mas pela presença do Filgueiras. Então, eu agradeço muito o convite da CEP. O tema proposto aqui para esse painel é um tema com vários desdobramentos, poderia, assim, o mote da apresentação, da intervenção poderia seguir vários caminhos, alguns deles relacionados, outros não, o capitalismo neoliberal e suas contradições no Brasil, mas eu vou aqui tentar, muito mais do que fazer uma análise da conjuntura por que passa a economia e sociedade brasileira, é tentar, embora eu vá terminar com isso, mais ou menos dependendo do tempo que me reste, mas eu vou tentar inserir isso dentro de um contexto mais estrutural, procurando ser extremamente rigoroso com as categorias, com os conceitos que definem esses determinantes estruturais, porque me parece que muito mesmo dentro do pensamento crítico de análises conjunturais que procuram fazer essa relação com a estrutura, acabam, em alguns momentos, por falta de tempo, mas pela razão que seja, por falta de rigor, digamos assim, nos termos que estão sendo tratados. Eu vou começar, portanto, para tratar do assunto, o capitalismo neoliberal e suas contradições no Brasil, por um aspecto que me parece extremamente relevante, quando a gente pergunta, bom, então se trata do Brasil, dentro do contexto da economia mundial, dentro de uma historicidade específica pela qual passa o capitalismo, o capitalismo contemporâneo, neoliberal, enfim, há vários nomes para isso, e que claramente, isso é um consenso entre todos os economistas, mesmo os ortodoxos, os de ultradireita, se vocês quiserem, partimos do consenso de que esse capitalismo, qualquer, ou essa economia, qualquer que seja a qualificação que se dê para ela, se encontra numa profunda crise nesta atual conjuntura. O debate começa justamente sobre quais são as razões, as determinações que colocam essa crise. Mas o ponto central, portanto, é como é que o Brasil se insere nisso, ou seja, o que é o Brasil dentro da economia mundial, o que é o Brasil dentro da divisão internacional do trabalho, nesse contexto específico. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a economia brasileira, a sociedade brasileira, se insere nessa divisão internacional do trabalho de uma maneira, quão mais deliberadamente, quão menos podemos discutir ao longo aqui da nossa conversa, mas de uma maneira passiva, não ativa. O que faz, e isso não de agora, isso desde que, enfim, a economia brasileira é, a sociedade brasileira, na sua formação desde o período colonial, é insertada dentro dessa divisão internacional do trabalho. Essa nossa economia brasileira, portanto, desde o seu nascedor, ela é estruturalmente, aí variam os nomes, porque variam as interpretações teóricas, dependente, periférica, subdesenvolvida, não são sinônimos, mas, por enquanto, eu não estou sendo rigoroso com esses termos. Então, se trata de uma inserção subordinada, que faz essa economia ter um caráter, ao ser subordinada, dependente, periférica, etc, etc. Eu, por razões de interpretação e de referência teórica, vou, portanto, primeiro, esse é o meu primeiro ponto, tentar ser rigoroso no que significa essa condição dependente da economia brasileira, frente à lógica da acumulação de capital em escala mundial, frente ao mercado mundial. E aqui eu vou me valer de maneira extremamente sintética, porque não temos muito tempo de desenvolver mais isso, mas procurando ser rigoroso, dos determinantes do que fazem uma economia ser dependente dentro do que é uma economia mundial capitalista. E aí, tentando ser sintético, essa condição dependente, ela pode ser caracterizada pelo que alguns autores chamam de condicionantes estruturais da dependência. Talvez a terminologia estrutural aqui não seja a melhor, mas, enfim, ela está mais ou menos consagrada na literatura, eu vou continuar usando. O que significa essas condições estruturais? Ou seja, que faz parte da nossa economia, do Brasil, da sociedade brasileira, o fato de que essa economia sofre, sofre talvez seja uma palavra ruim, mas, enfim, está inserida dentro de um processo que dentro da teoria marxista da dependência se chama, o nome talvez não seja o melhor, porque não dá muito a ideia do que ela procura expressar, pretendo explicar daqui a pouco, processos de transferência de valor. O termo não é o melhor, não foi nem o termo originariamente utilizado pelos teóricos lá, nos anos 60, 70 do século passado, que iniciaram essa tradição teórica, mas, hoje em dia, o termo mecanismo de transferência de valor, está mais ou menos consagrado. O termo é ruim, porque pode passar a ideia de que se trata, portanto, de uma transferência no sentido geográfico, ou seja, no sentido que parte do valor sai de um lugar e vai em direção a outro. Embora, em uma determinação muito mais geral, isso de fato ocorra, o que esses mecanismos de transferência de valor estão procurando retratar é uma tentativa, com possibilidades, com limitações, de se apropriar de algo que o Marx, já no Capital, principalmente no seu livro 3, procurou tratar, no que diz respeito à dialética que existe entre o processo de produção do valor, determinado pelas legalidades, principalmente, mas não só, que estão contidas no livro 1 do Capital, e, portanto, de maneira contraditória, as condições de apropriação desse valor que foi produzido. e em distintos níveis de abstração, o Marx procura mostrar lá que as legalidades que fazem com que determinados capitais produzam mais ou menos, em distintas condições, valor e mais valor, não são as mesmas, portanto, os critérios de apropriação, quanto cada um desses capitais vai se apropriar daquela totalidade de valor e de mais valor produzido, tem outras determinações, essa dialética produção e apropriação do valor. E, de um ponto de vista, assim, extremamente sintético, o Marx vai fazer isso lá em outro nível de abstração, mas ele vai fazer isso lá procurando, primeiro, na verdade, desde o livro 1, ele já nota que existe, existiria esse tipo de dialética produção e apropriação do valor, no que diz respeito à concorrência entre capitais que produzem uma mesma mercadoria, no linguajar de hoje, a gente poderia dizer no mesmo setor produtivo. De forma que, em média, como tendência, capitais com maior produtividade na produção de uma mesma mercadoria, de um mesmo produto, tendem a se apropriar de uma magnitude de valor superior àquela que eles mesmos produziram. E essa quantidade de valor da qual esses capitais mais produtivos se apropriam a mais tem que ser produzida em outro lugar ou por outro capital, que será justamente uma massa de valor que é produzida por capitais que produzem a mesma mercadoria, mas o fazem em média como tendência com uma produtividade inferior. portanto, essa noção de transferência de valor é a diferença entre a produção de valor e a apropriação, de forma que capitais mais produtivos tendem a se apropriar de parcela do valor ou do mais valor que capitais menos produtivos produzem. Isso, no livro 3, no famoso capítulo 9, lá na seção 2 do livro 3, o Marx, em outro livro de abstração, vai tratar da concorrência entre capitais que produzem distintos valores de uso ou no linguajar de hoje estão produzindo em setores distintos. Vai ocorrer algo análogo, não é a mesma coisa, mas algo análogo, de forma que, em média, setores que têm capitais em média mais produtivos vão se apropriar de parte do valor que é produzido por setores que, em média, comparado com o restante, são menos produtivos. Portanto, existiria também uma transferência de valor entendendo ela como essa dialética produção-apropriação do valor. Isso, Marx fazia do ponto de vista de capitais, ele estava em outro nível de abstração. O que a teoria marxista da dependência vai fazer é descer o nível de abstração, portanto, utilizando categorias de intermediação necessárias, se ela é mais ou bem sucedida nisso, a gente pode discutir em outro momento, mas o fato é que ela procura observar isso do ponto de vista de espaços específicos frente a outros. Atenção, aqui tem uma confusão muito recorrente. Se a referência teórica é Marx, se trata da dialética produção-apropriação do valor entre capitais que estão operando, sim, em lugares distintos, mas não se trata de uma transferência de valor entre lugares distintos ou, como às vezes soa, transferência de valor de um Estado nacional para outro Estado nacional. A categoria central de análise na perspectiva marxista não é o Estado nacional, embora seja uma categoria importante, mas a categoria central de análise é o capital, é o conteúdo capital que define as legalidades desta época social histórica chamada capitalista. Muito bem, como em média, via de regra, o que não exclui possibilidades de setores específicos ou capitais específicos, mas como em média as economias dependentes, umas mais, outras menos, dependentes é uma questão de grau, tendem a se especializar na produção e na exportação justamente ou de setores produtivos ou de mercadorias que em média têm menor produtividade frente à economia mundial ou ainda que produzam o mesmo que outros capitais produzem em outros lugares ou fazem em média com menor produtividade, acabam sofrendo, esses capitais que operam nessas economias acabam sofrendo esse tipo de mecanismo de transferência de valor. Além disso, você tem mecanismo de transferência de valor do ponto de vista do que a gente pode chamar numa linguagem mais contemporânea relacionada à conta de capital, ao fluxo de capitais. Para além de uma transferência de valor no plano do comércio internacional, seja na concorrência dentro dos setores ou entre setores, você também tem mecanismo de transferência de valor que diz respeito à balança de renda e serviços, ou seja, entrada de investimento direto estrangeiro ou o endividamento direto, seja público ou privado aqui, enfim, entrada de recursos e capitais que implicam no momento seguinte pagamento do serviço desse passivo externo, se vocês quiserem, numa linguagem mais contemporânea, que também vão implicar que parcela do valor produzido por capitais nas nossas economias é apropriado e, portanto, vai fazer parte da dinâmica de acumulação não aqui ou de capitais daqui mais de capitais que operam lá fora. Podem ser da mesma propriedade, enfim, aqui não se trata de uma discussão de distinta propriedade. Bom, isso define um condicionante estrutural porque esse capitalismo dependente tem que lidar com isso recorrentemente. Alguns intérpretes chegam a concluir que, portanto, decorreria necessariamente daí, e alguns autores, embora não na tradição marxista, tenham chegado a essa conclusão, que esses capitalismos dependentes tenderiam à estagnação, não teriam possibilidade de crescimento. Não é verdade, porque, pelo menos dentro da referência marxista, o que isso condiciona estruturalmente é a necessidade, quanto mais vai conseguir, quanto menos, se consegue ou não, é uma outra discussão, mas o capitalismo dependente, para ter uma dinâmica de acumulação de capital interna, necessita, portanto, aumentar a produção desse valor mais valor para compensar parte daquele valor mais valor que é, aspas, transferido, mas, mesmo assim, garantir alguma dinâmica de acumulação de capital interna. Portanto, dentro do capitalismo, isso significaria ter que aumentar, para além das razões de já ser capitalista, é que a especificidade dependente reforça essa lei de tendência pelo fato de sermos capitalistas, de aumentar a exploração do trabalho, de aumentar a taxa de mais valor na linguagem de Marx, e isso foi chamado, da pana para manga, tem um debate, foi chamado nessa tradição de superexploração do trabalho, inicialmente, depois, de maneira mais rigorosa, superexploração da força de trabalho. Isso pode garantir alguma dinâmica de acumulação de capital interna, mas tem consequências, ou seja, essa tendência redobrada ou aumenta a exploração do trabalho tende a produzir processos redobrados, porque isso é característico do capitalismo, de concentração tanto de renda como de riqueza e todas as consequências sociais que isso traz. Então, isso de maneira extremamente sintética é o que caracterizaria a condição dependente. Duas observações muito rápidas, a primeira delas é que a dependência é uma questão de grau. Assim como o seu reverso, o imperialismo, as economias imperialistas, se vocês quiserem, também é uma questão de grau. Não é a mesma coisa a economia americana do que a economia, sei lá, alemã. Da mesma forma do ponto de vista da dependência o grau de dependência é distinto. Se compararmos, por exemplo, uma economia brasileira com uma economia haitiana, por exemplo, podemos pensar em outros exemplos, é uma questão de grau. Mas a segunda observação é mais importante, que é o fato de que, assim como o capitalismo, a economia mundial capitalista e, portanto, a divisão internacional do trabalho a ela associada, tem uma historicidade, tem distintos períodos históricos com distintas formatações históricas, essa relação economias imperialistas e economias dependentes também tem uma historicidade, ou seja, a dependência não é a mesma no século XIX, na virada para o século XX, no segundo pós-guerra, etc, etc. Ou seja, a historicidade do capitalismo também define uma historicidade das condições de dependência. Portanto, se podemos falar de um capitalismo contemporâneo, teremos que falar de uma dependência contemporânea, que, embora seja dependência, é distinta na sua forma histórica de outras que a gente já vivenciou. Além disso, o componente da historicidade, nós temos determinações conjunturais, ou seja, dentro de uma mesma época histórica, distintas conjunturas ou distintos cenários externos, principalmente, mas não só, podem ou reforçar as condições estruturais de dependência, os mecanismos de transferência de valor, ou aliviar essas condições estruturais. Atenção, não é nem criar, nem solucionar. A conjuntura não cria nem soluciona os condicionantes estruturais de dependência. Se a conjuntura externa for favorável, você tem aqueles determinantes estruturais que continuam operando aliviados. Quanto mais, quanto menos, depende da conjuntura. Se essa conjuntura é desfavorável, você tem um reforço daqueles condicionantes estruturais. A última observação a respeito disso é que o capitalismo contemporâneo, portanto, esta época histórica, que, inclusive, dá nome, faz parte do título do nosso painel, o capitalismo neoliberal, ou o capitalismo contemporâneo, aqui também seria pano para manga, ficaríamos até amanhã falando sobre, pano para manga, ficaríamos até amanhã falando disso. Mas esse capitalismo contemporâneo, ele pode ser caracterizado por vários componentes interrelacionados. Aqui a gente poderia falar do processo de reestruturação produtiva, de modificação de políticas econômicas, de processo de abertura comercial, rodada a gato, enfim, mil coisas, mas eu quero aqui chamar atenção apenas para três delas. As duas primeiras são as que eu mais desenvolvo em outras ocasiões, normalmente, o que mais me chamam para falar, mas eu quero me ater à outra. Primeira delas é o fato de que o capitalismo contemporâneo assentou uma característica do capitalismo, que é o que o Marx trata na sessão 2 do livro 2 do capital, que é o que ele chamava de tempo de rotação do capital. O capitalismo contemporâneo acelera o tempo de rotação do capital, ou seja, ele encurta o tempo que o capital faz o que faz, o tempo que ele demora na compra, de meios de produção, fosse trabalho, o tempo no processo produtivo, principalmente dos gargalos produtivos, que são o tempo de não trabalho, encurta o tempo de venda, encurta o tempo de recompra, ou seja, encurta o tempo de rotação do capital. Por quê? Porque isso, como o Marx lá já tinha percebido, eleva o que ele lá chamou de taxa anual de mais valor, poderíamos dizer que é uma taxa periódica de mais valor, que se reflete, tem outras determinações disso também, numa taxa anual ou periódica crescente de lucro, portanto, tem uma funcionalidade, isso e o capitalismo contemporâneo reforçou esse processo. A segunda característica que eu queria ressaltar é que a lógica de valorização do capital no capitalismo contemporâneo de maneira crescente, intensificada, desde quando ele se forma nos anos 70 do século passado, é uma lógica de valorização fictícia do capital, ou seja, uma lógica, um sentido que é captado pelo que o Marx chamou lá no livro 3 de capital fictício. Atenção, não se trata de uma lógica de mera apropriação no setor financeiro, portanto, um problema do capital financeiro que se hipertrofia frente a outros setores, primordialmente frente ao setor produtivo, portanto, tratar-se-ia, portanto, para combater esse tipo de coisa, tentar minguar a hipertrofia do setor financeiro para majorar a participação do setor produtivo, real, que produz riquezas, emprego, renda, enfim. Essa é uma interpretação mais próxima de uma referência teórica keynesiana, que contamina muito o pensamento marxista, diga-se de passagem. Mas o que o Marx estava pensando lá é um sentido, é uma lógica. ou seja, o capital fictício não é que um capital em um lugar assim se valorize, não, é que o sentido de valorização do capital esteja onde ele estiver, setor primário, secundário, terciário, quaternário, já me falaram que está existindo quaternário, onde quer que seja e em que mercado for, não apenas no financeiro, é que talvez no mercado financeiro seja mais explícito, é uma lógica de valorização fictícia do capital, que, grosso modo, eu vou apenas enunciar, não tenho tempo de desenvolver isso aqui, diz respeito ao fato de que aquela lógica tradicional que a gente tem no capital, ou seja, o capital pré-existe na forma de dinheiro, ingressa na produção comprando, mesmo que produção fosse trabalho, produz valor para se apropriar na forma de lucros ou outras formas de apropriação, tem essa sequência lógica, o capital pré-existe, produz ou se valoriza e realiza essa valorização. O capital fictício ou a lógica fictícia de valorização inverte essa lógica. Não pré-existe capital, por isso que o Marx chamava de capital fictício, mas ele é real. O que pré-existe é a expectativa de que no futuro vá ocorrer uma apropriação de um valor que será produzido, mas ainda não foi. Então, você tem uma expectativa de apropriação de valor no futuro. O que se faz hoje é justamente vender ou revender esse direito de apropriação de um valor futuro, um título de apropriação, enfim, os novos instrumentos financeiros ou instrumentos financeiros em geral, se vocês quiserem, é uma discussão de formas do capital fictício, que na verdade está repassando para quem compra o direito de apropriação futura de um valor que ainda não foi produzido. A venda desses títulos de apropriação permite, portanto, a constituição de um capital que possibilita, se vai ou não uma outra discussão, a adentrada no processo produtivo e a produção de valor, que pode ocorrer no que se esperava, na magnitude maior ainda, numa magnitude menor, ou pode simplesmente não ocorrer. Então, se trata de uma lógica de valorização fictícia do capital que inverte a lógica. Se espera uma apropriação com base nisso e na venda, na relação social de vendedor-comprador desse direito de apropriação futuro, futura constitui-se como possibilidade um capital que a partir dali pode, não é uma obrigação, uma necessidade, adentrar ou não o processo de produção de mais valor. Inverte-se a lógica. Seja onde for, setor primário, secundário, terciário, mercado financeiro, setor produtivo, enfim, é isso que caracteriza o capitalismo contemporâneo. Esse capital frictício tem uma dialética, ele em si, ao menos hoje, não participa de uma produção direta, são títulos de apropriação diretamente em si, no plano individual particular, mas possibilita justamente a acentuação ainda maior da diminuição do tempo de rotação do capital e, portanto, contribui imediatamente indiretamente para que a produção de mais valor aumente no capitalismo. Então, tem essa dialética, tem uma funcionalidade, se vocês quiserem, tem uma desfuncionalidade. Muito bem, mas o que eu queria resgatar aqui do capitalismo contemporâneo é, eu costumo tratar mais esses dois elementos em minhas outras intervenções, que é o que mais me perguntam. Mas eu queria ressaltar aqui, até porque é uma chamada do próprio título do painel, o neoliberalismo. Aqui também tem pano para manga e um debate talvez interminável sobre a ação. Mas o que eu gostaria aqui de tratar sobre o neoliberalismo no primeiro momento é discutir o que ele não é, o que ele não significa, porque muitas pessoas acabam confundindo isso. O neoliberalismo, entendamos ele como entendamos, ele se constitui como uma afirmação de uma proposta. é só ir lá e ler, tem que ter estômago, tome em gove, para ler, tem que ler, Friedman, Hayek, von Hayek, nunca se esqueçam, von Mises, tem que ir lá e ler, é duro, tem que tomar um antiácido, forte. Mas, do ponto de vista propositivo, o neoliberalismo, ele se define num nível de abstração do que nós podemos chamar em economia política do desenvolvimento, ou crítica da economia política do desenvolvimento, de uma estratégia de desenvolvimento, diz respeito aos marcos estruturais de uma economia, de uma sociedade em última instância. Evidentemente que dentro desses marcos estruturais está contida a política econômica, mas é que a política econômica se insere nisso em outro plano de abstração. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muita gente confunde neoliberalismo com política econômica ortodoxa, ou seja, com a instrumentalização dos instrumentos de política monetária, fiscal, cambial, e às vezes até de rendas, desde um ponto de vista mais clássico-ortodoxo, ou seja, uma política econômica que busque apenas combater com a lógica do modelo clássico na cabeça, o novo clássico, qualquer que seja a sua roupagem mais contemporânea, de combate à inflação e, portanto, uma política econômica ortodoxa para simplesmente combater preços, de restrição da demanda agregada, de redução da oferta de moeda, ou de redução da taxa de crescimento da oferta de moeda, de contenção dos gastos públicos, promoção de superávit fiscal na medida do possível, ou redução no déficit público, enfim, uma política econômica ortodoxa. O neoliberalismo não se define nesse nível de abstração. O neoliberalismo se define em outro nível de abstração maior, que é o da estratégia de desenvolvimento. Dá para caracterizar o neoliberalismo basicamente com duas proposições. A primeira delas, que é um pré-requisito, é uma condição necessária, mas não é suficiente, é que a economia, sim, e a política econômica tem um papel atuante nisso, tem que buscar promover e manter a estabilização macroeconômica, no sentido tradicional, estabilização de preço e de controle dos gastos públicos. E esse é um papel da política econômica. Mas isso é um pré-requisito, uma condição necessária, porque o que define mesmo a estratégia neoliberal de desenvolvimento é a segunda proposição, de que, dada a estabilização como pré-requisito, são necessárias reformas estruturantes que procurem desregulamentar, liberalizar mercados, abrir mercados, reduzir a participação do Estado nesses mercados, para que, de acordo com a lógica neoliberal, o ambiente competitivo seja aprofundado, a contestabilidade, dirão alguns deles, essa maior concorrência tende a promover aumento de produtividade e competitividade, que, na lógica dos modelos de crescimento e distribuição deles, promove aumento do crescimento econômico e uma distribuição de renda, em função da teoria tradicional neoclássica da distribuição, uma distribuição de renda em favor do fator mais abundante, como as teorias tradicionais do comércio internacional costumam tratar. E, no caso, as economias periféricas, subdesenvolvidas, seria o fator trabalho. Portanto, seria essa a promessa neoliberal, desde que as reformas, quais? Privatização, abertura comercial, abertura da conta de capital, redução do papel de Estado, reforma administrativa, reforma do Estado, etc, etc, todo esse pacote de reforma da Previdência, etc, tudo isso que a gente vem vendo recorrentemente seja apresentado e praticado, porque isso garantirá a volta dos investimentos e o crescimento mantida a estabilização macroeconômica. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte, com qual política econômica se garante ou é possível o pré-requisito à estabilização macroeconômica? Com política econômica ortodoxa ou heterodoxa? Um neoliberal raiz, digamos assim, não um neoliberal Nutella, se é que existe essa clivagem, diria o seguinte, não importa, o que importa é que ela seja obtida. Na verdade, é óbvio que ela vai importar, mas quem vai dar a cara de qual política econômica é necessária se uma ortodoxa ou heterodoxa é a conjuntura específica. Os neoliberais não tinham nenhum problema nos anos 90 ao defender políticas de estabilização econômica com âncora cambial em vários lugares e eram neoliberais. O problema deles é que, dada aquela conjuntura, o melhor mecanismo para conseguir estabilização macroeconômica era com as distintas políticas de estabilização via âncora cambial, que no limite levava a dolarização. Mas, enfim, nem todos defendiam isso, nem todos os países fizeram isso. mas eram políticas econômicas heterodoxas, porque um clássico ortodoxo, o raiz mesmo, tem ojeriza, vai ter urticária a qualquer tipo de controle de um preço-chave da economia como é, por exemplo, a taxa de canto, ainda que seja um controle indireto. A gente viu na virada do século e muito mais recentemente que, na verdade, agora se defende uma política ortodoxa para a estabilização macroeconômica, mas eu queria deixar claro aqui que eles não têm nada a priori contra uma política econômica heterodoxa. Isso é muito importante para a gente, inclusive do ponto de vista da economia política, do pensamento crítico para analisar a conjuntura, porque, às vezes, pseudo-rupturas em relação ao neoliberalismo se apresentam única e exclusivamente com uma outra proposta de política econômica e não tocam no assunto das reformas estruturais, privatizações, ao contrário, às vezes as defendem e defendem que têm que ser promovidas e aprofundadas. Isso não é ser antineoliberal, isso é uma discussão interna ao neoliberalismo e não a discussão que venha de fora do neoliberalismo. Isso nos levaria, inclusive, a discutir o que foi chamado em algum momento de novo desenvolvimentismo, neodenvolvimentismo, o que, embora não seja nenhum desenvolvimentista, do ponto de vista do desenvolvimentismo clássico, se vocês quiserem, mais estruturalista, eu, se fosse um desenvolvimentista raiz mesmo, estruturalista, eu tomaria como ofensa eles utilizarem esse qualificativo desenvolvimentismo para um tipo de proposta. Mas, enfim, a segunda, a última coisa que eu gostaria de tratar sobre neoliberalismo antes de entrar em algo, alguns toques sobre conjuntura, porque a conjuntura, e aí eu vou anotar aqui, aí eu vou exercer meu papel de aluno, vou aprender com o Filgueiras, com o meu camarada Filgueiras, mas o que eu queria também deixar claro, desde já, do ponto de vista dos determinantes estruturais, é que a economia brasileira implementa o neoliberalismo com idas e vindas, com miniciclos, com aprofundamentos, com uma maior ou menor maquiagem com políticas sociais compensatórias em alguns períodos, enfim, mas nós implementamos essa estratégia neoliberal de desenvolvimento desde os anos 90, incluindo os governos do PT. Só que o que o neoliberalismo faz justamente por, entre outras coisas, promover privatizações e, portanto, desnacionalização e transnacionalização da estrutura produtiva e reconformando a estrutura de distribuição tanto de renda e riqueza, mas também com abertura comercial, abertura da conta de capital, o que nós temos é que o neoliberalismo, ou seja, o capitalismo nesta época histórica específica, com a implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento aprofunda os mecanismos estruturais de transferência de valor que definem a condição dependente o que caracteriza a economia brasileira na divisão internacional do trabalho nesta época histórica. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Muito bem, do ponto de vista mais próximo no tempo, um conjuntural, se vocês quiserem, implementamos neoliberalismo desde os anos 90, viramos o século implementando a mesma estratégia, mas é que se a gente pega a virada do século a gente passa a enfrentar dois cenários completamente diferentes. Se a gente pega o período 2001-2007, antes do estouro da crise estrutural do capitalismo que vem até agora em 2007, o que nós temos é um cenário externo extremamente favorável. Nunca antes na história, e não é só do Brasil não, da América Latina, poderíamos falar de outras regiões dependentes, mas da América Latina e do Caribe, isso é claríssimo, tivemos um cenário externo tão favorável. A economia mundial crescia relativamente bem, as economias que mais cresciam no mundo, e não era só a China, embora também e principalmente a China, demandavam para sustentar esse crescimento. Importações de produtos, de commodities, de bens e recursos naturais que a América Latina tinha voltado, justamente por conta do neoliberalismo, a se reespecializar na produção e na exportação, precisavam importar esses produtos, e portanto esse cenário externo favorável permitiu um crescimento, não só da demanda quantitativa pelos produtos que nós produzimos, estávamos reespecializados nisso, exportamos, portanto, um aumento do quântum exportado, mas também com o aumento do preço dessas commodities, o que significa que a receita, o produto das exportações, preço vezes quantidade, explodiu, explodiu para cima, nunca antes tivemos uma performance exportadora, tá, talvez em alguns outros períodos, mas enfim, tão robusta como essa, mas o cenário externo favorável não era só nisso, o cenário externo favorável também incluía o fato de que o mercado de crédito internacional estava relativamente favorável, para dizer no português, claro, sobrava crédito lá fora, quantitativamente, portanto, sobrava entrando para cá, sobrava entrando para cá, e como tendência, quando sobra, as taxas de juros internacionais também são baixas, começamos o século 21 assim, o que permite captarmos divisas, entradas de capitais a um custo baixo, e pelo fato de que as taxas de juros internacionais estavam baixas, nós podíamos abaixar a taxa de juros doméstica para níveis baixos, mantendo um certo gap aí da diferença entre distintas economias, não é só o risco cambial, mas enfim, então, portanto, nós tínhamos expansão da demanda via exportações, nós tínhamos um afrouxamento conjuntural da vulnerabilidade externa, das nossas contas externas, podíamos reduzir a taxa de juros, o que promovia o crescimento via investimentos privados aqui dentro, portanto, promovia uma dinâmica de crescimento sem pressão inflacionária, porque, além de tudo, o câmbio estava controlado em função da entrada de capitais. Sobrava tanto recurso internacional e as reservas internacionais tanto cresceram e não foi só no Brasil, é bom deixar isso claro, aliás, se a gente pegar alguns indicadores, a gente vai ver que na América Latina e no Caribe, o Brasil só teve melhor desempenho se comparado com o Haiti, digamos que, não é para se vangloriar disso, mas enfim, valeu para todas as economias. Isso permitiu, portanto, ao Estado um orçamento, um crescimento das receitas em função dessa dinâmica sem pressão inflacionária pela entrada de capital que tendia a manter a taxa de câmbio relativamente valorizada sem pressionar a inflação, crescimento, sem inflação e o Estado aumentando sua arrecadação, o que lhe permitiu, não era uma obrigação, poderia não ter feito, políticas sociais compensatórias, compensatórias, não estruturantes, tanto eram compensatórias que mudou o governo, elas foram modificadas, diminuídas, enfim, não eram políticas sociais estruturantes, de fato, políticas sociais ala Banco Mundial. Esse cenário externo virou, extremamente favorável, virou desfavorável, justamente após a história da crise mundial 2007, que se aprofunda em 2008, estamos nessa mesma crise estrutural do capitalismo desde lá até agora, é que tem miniciclos aí, tem distintas fases, você teve essa primeira fase de 2007, 2008, que se expressa, via uma crise de liquidez e inadimplência no sistema bancário financeiro, que pela atuação do Estado, tentando ganhar tempo e combater os efeitos dessa primeira fase da crise, potencializa o aumento das dívidas públicas e, portanto, a segunda fase da crise vai estourar por razões específicas lá na zona do euro, via a crise das dívidas soberanas lá, 2010, 2011, daí para frente, e o que nós vivemos agora com a pandemia é a terceira fase da mesma crise, que a pandemia não é a causa, a economia mundial e a brasileira já vinham em crise antes, isso que a gente estava decolando, poderíamos até estar decolando, mas certamente não era com um avião que tivesse autonomia de voo razoável, a crise já vinha de antes, os dados estão aqui para demonstrar, não vou aqui apurrinhá-los com os dados, tanto na economia mundial como na economia brasileira, então estamos dentro, a crise estrutural do capitalismo agrava, reforça os condicionantes estruturais da dependência, porque continuamos o neoliberalismo e, por outro lado, piora o ambiente conjuntural, reforçando os determinantes estruturais. Muito bem, o tempo aqui está acabando, mas eu preciso, eu quero pontuar duas coisas rapidinhas aqui, a primeira delas é que parece não fazer muito sentido nisso, talvez o Figueiras vai entrar mais nisso, não estou querendo pautar a fala dele, mas sempre me perguntam, Otay, por que o golpe de 2016? E foi um golpe, não vou discutir que não foi um golpe, porque se nós estamos no neoliberalismo desde sempre, se o governo Dilma, e lembrem-se do começo do segundo governo Dilma, lembrem-se dos anúncios de uma reforma fiscal, de uma reforma da Previdência progressiva, anunciado pelo ex-ministro da Dilma, um economista, by the way, heterodoxo, não vou dizer aqui o nome dele, mas todos sabem de quem eu estou falando, ou seja, como consequência da crise estrutural do capitalismo pela qual ele passa, o capitalismo, essa crise da lógica de valorização fictícia do capital se explicita, porque você tem uma superprodução, uma superacumulação de direitos de apropriação futura de um valor que não tem sido produzido na mesma magnitude, isso estoura em 2007 e permanece, essa contradição permanece não resolvida e aumentando de lá para cá. Isso significa que no capitalismo contemporâneo, que vale reforçadamente para economias dependentes, isso se resolve de duas uma, ou você deixa quebrar, desvalorizar essa massa de capital fictício superacumulada e ou você aumenta a exploração do trabalho para aumentar a produção de mais valor para se adequar a esses direitos de apropriação. Então isso exige no mundo inteiro reformas constantes, repetidas, que levem em última instância ao aumento da exploração do trabalho. O que acontece em 2016 é que essa necessidade do aumento da exploração e portanto de uma nova rodada de reformas, reformas mais draconianas do que as que ainda estavam sendo apresentadas e a observação do bloco de poder dominante no Brasil que via nos governos do PT, ali do segundo Dilma, não via condições políticas para implementar isso, e não estou falando apenas da agenda Brasil do MDB, acabam, nos levam a entender as razões que estão por trás dessa economia política do golpe se vocês quiserem. E a outra questão que diz respeito é que uma nova rodada de privatizações iria e continua sendo necessária para essa tentativa do capitalismo independente se conformar melhor dentro dessa, esse momento de crise estrutural do capitalismo. E se você detém o poder, ou seja, se você está no controle do Estado, você pode controlar quem são os indivíduos ou os setores da sociedade que vão abocanhar, no fundo é isso, que vão rapinar se vocês quiserem, portanto vão tomar posse desses processos de privatização. Então faz diferença quem está lá. Isso nos ajuda a entender, não é só isso, mas nos ajuda a entender o porquê do golpe de 2016. Termino, e aí termino sim, Elizabeth, até porque o meu tempo está acabando, eu sei disso, é que nós vivemos agora um contexto em 2020 onde no mundo inteiro, mas de forma reforçada aqui, nos querem fazer crer que nós estamos em crise, isso ninguém discute, mas a causa da crise é a pandemia, ou seja, o mordomo da história do crime é o coronavírus, o culpado é o coronavírus. Primeiro, não é, a economia brasileira já estava em crise, a economia mundial, mas a economia brasileira, até como reflexo dialético disso, já estava em crise de antes, evidentemente que a pandemia muda a forma e intensifica os seus efeitos, mas ela não é a causa da crise. Mas eu queria terminar justamente dando a deixa daí do que pode ser o prognóstico do que virá a seguir, porque uma das mensagens ideológicas, e sempre tem isso, nos querer fazer acreditar que a pandemia é a causa da crise, é que implicitamente que isso contém, é que uma vez passada a pandemia, uma vez passados os efeitos da pandemia, e o pós-pandemia, faria com que a economia voltasse para onde tinha parado, e segundo esse discurso mistificado, a economia tinha parado numa retomada do crescimento. Portanto, passada a pandemia, nós temos que retomar o crescimento. A retomada do crescimento estaria garantida, ou seja, o capitalismo independente e a política econômica deste governo Bolsonaro, que reforçou, porque implementou em vários momentos, políticas econômicas pró-cíclicas, reforçaram o movimento, mas isso voltaria ao normal pós-pandemia. Termino com o seguinte, porque a mensagem não é só essa, a mensagem é mais dura, porque a mensagem é a seguinte, só que no período de pandemia neste ano, de forma tímida, pacata, contraditória, limitada, o Estado, embora tenha em vários momentos feito barbeiragem, mas o Estado teve que implementar algumas políticas anticíclicas. isso redunda em última instância no aumento do déficit público e da dívida pública e isso vai ter que ser ajustado. Vamos ter que pagar essa conta do déficit público e do aumento da dívida pública, isso que nos estão dizendo agora. Ou seja, já está na mesa a justificativa para um aprofundamento do ajuste fiscal e das reformas neoliberais, ou seja, a perspectiva de um aprofundamento do neoliberalismo no capitalismo independente brasileiro. Elizabeth, desculpa ter passado o tempo, mas eu precisava terminar com isso. Obrigado e mais uma vez desculpa por ter passado o tempo. Não, de forma alguma, você foi, dentro do tempo, se passou foi muito pouca coisa, mas assim, valeu a pena de qualquer forma porque foi excelente, muito bom. Antes de passar para o professor Luiz Filgueiras, eu só quero aqui lembrar, reforçar para quem eventualmente chegou depois, que pode mandar pergunta, vai ter um debate na sequência quando o Filgueiras terminar. as perguntas são através do e-mail, o e-mail que estava passando aí é o enep.org.br e aí, na sequência, a gente começa o debate, eu abro para o debate, Filgueiras, pode falar. Boa tarde, uma satisfação muito grande de participar desse painel, agradecimento especial à diretoria da CEP, à comissão organizadora, pelo convite, é uma honra dividir aqui o debate com o professor Marcelo Cartaniolo, num painel em homenagem a seu pai, o Reinaldo. Reinaldo, eu conheci o Reinaldo em meados da década de 1980, no início da criação da ANGE, Associação Nacional dos Cursos de Economia de Graduação, foi lá que eu conheci o Reinaldo. E depois, juntamente com o Mário Poças, que era professor lá da Unicamp, e o Hamilton Ferreira aqui da Ufiba também, nós voltamos todos no mesmo avião e nós demos muitas risadas com as conversas entabuladas pelos quatro, regada a cerveja, na época que a companhia de aviação permitia que você pedisse, solicitasse cerveja no voo. Hoje, mal, mal, é um copo d'água e um salgadinho. Mas eu queria ressaltar um aspecto fundamental do, uma dimensão fundamental do Reinaldo. O Reinaldo foi, na minha opinião, o que o Grams chamava um intelectual orgânico da classe trabalhadora. Porque o Reinaldo, ele era um intelectual, produzia livros, textos, artigos, era professor, mas o Reinaldo também era um militante político. Militante político com vínculos importantes, inclusive, com o MST, com o Movimento Sem Terra. Eu já tive também muito. Então, essa qualidade de um intelectual orgânico faz muita falta hoje em dia, dada a conjuntura e a situação que nós estamos vivendo. Então, eu queria ressaltar esse aspecto fundamental que definia a personalidade do Reinaldo. Não era um intelectual tradicional, intelectual que tinha régua e compasso, como se diz aqui na Bahia. Dito isso, nós vamos passar para fazer nossa discussão aqui. e aí eu vou anunciar aqui quatro coisas inicialmente. A primeira é a seguinte, é que hoje você tem uma contradição fundamental do capitalismo contemporâneo, capitalismo contemporâneo que pode ter vários nomes, capitalismo neoliberal, capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, capitalismo financiarizado, não é? Mas esse capitalismo que nós conhecemos, capitalismo contemporâneo, ele tem uma contradição fundamental hoje, que é a existência, no seu processo, na sua dinâmica, de duas crises, de duas crises. Primeiro, o que eu chamaria é uma crise de hegemonia do neoliberalismo. Hegemonia é um conceito mais desenvolvido pelo Gramsci, Antônio Gramsci, o marxista italiano. Hegemonia não é coincidente, não é sinônimo de dominação. Hegemonia não é sinônimo, não é a mesma coisa que dominação. Mas hegemonia incorpora o conceito de dominação, mais além da dominação, também incorpora a ideia de consenso, a ideia de adesão, de adesão espontânea. Portanto, a hegemonia significa uma dominação com a adesão do adversário. Portanto, o neoliberalismo está com uma crise de hegemonia. A gente precisa entender que essa crise de hegemonia é uma crise de hegemonia política. Não é ainda, embora possa vir a ser, não é ainda uma crise de hegemonia na sua dimensão ideológica, mas é uma crise de hegemonia na sua dimensão política. E ela se mistura, essa crise de hegemonia, se mistura com a segunda crise fundamental, que é a anterior, que essa crise de hegemonia, ela começa a se explicitar, a crise de hegemonia neoliberal, começa a se explicitar de uma forma bastante clara a partir da crise geral do capitalismo em 2007 ou 2008. É aí que começa a explicitar essa crise de hegemonia no plano mundial, a do neoliberalismo. Mas a segunda crise que faz parceria com essa é anterior a ela, que é a crise da legitimidade da chamada democracia liberal. ou seja, o descrédito das populações, dos povos, com relação a essa forma de organização do Estado e com essa forma de governo, a democracia liberal. E o descrédito que se expressa no descrédito a partir do político, descrédito em relação ao político profissional, descrédito à eleição, descrédito em relação às instituições democráticas, à divisão dos poderes. Então, esse descrédito em relação à democracia liberal, ele é anterior a 2008. É uma coisa que já vem se acentuando desde os anos 90, que se aprofundou principalmente a partir dos anos 2000, e que hoje atingiu o seu auge. essa crise da democracia liberal. Então, você tem uma crise de hegemonia do neoliberalismo e tem a crise fundamental da democracia liberal. É resultante, exatamente, dessas duas crises, a ascensão da extrema direita no mundo a partir de 2008. A ascensão da extrema direita e no limite do neofascismo. Uma nova forma do fascismo que é igual ao fascismo histórico, mas é diferente. É diferente do fascismo histórico, mas é igual. É da mesma família, mas não é exatamente a mesma coisa, porque as circunstâncias históricas são outras. é por isso que é neofascismo. Não é igual ao nazismo do Hitler e ao fascismo do Mussolini italiano, mas vai na mesma família, que tem elementos fundamentais da mesma família, que tem a ver com a perspectiva de ataque à democracia, ao autoritarismo, à implantação de uma ditadura, com base no movimento social de massa, com agressão à esquerda, com a proposição de destruição da esquerda. A esquerda no sentido amplo, social e democrata, até os comunistas, tal como foi na Alemanha e na Itália. Portanto, o neofascismo hoje, nos vários cantos do mundo, e aqui o bolsonarismo como expressão, a forma tupiniquim aqui do neofascismo, a nossa forma de neofascismo com o bolsonarismo, todas elas têm um denominador comum, que são essas características próximas, semelhantes ao fascismo histórico, mas também têm características diferentes, que nós podemos mais adiante mencionar. Mas o importante a dizer é o seguinte, é que a ascensão da extrema-direita e do neofascismo não é a causa da crise da hegemonia neoliberal, nem é a causa da crise da democracia liberal. A ascensão da extrema-direita e do neofascismo é consequência, é resultado dessas duas crises que eu mencionei anteriormente. Mas, uma vez, a direita, a extrema-direita e o neofascismo tendo ascendido e se expandido, como se fosse uma resposta à crise, mas, na realidade, isso aí aprofunda as duas crises. Aprofunda a crise da democracia liberal e aprofunda também a crise de hegemonia do neoliberalismo. Portanto, a extrema-direita e o neofascismo não é a causa, mas sim resultado. Mas, como resultado, tem o efeito bumerangue, que é o aprofundamento das duas crises que eu mencionei aqui anteriormente. Um terceiro ponto é que, nos países periféricos, nos países da periferia, essas duas crises, a hegemonia do neoliberalismo e da democracia liberal, elas são mais profundas e mais deletérias, têm consequências mais graves do que nos países centrais. E nós vamos ver também aqui na sequência. E a quarta questão, para eliminar, que vai me guiar aqui na discussão, é que no Brasil essas duas crises, elas vão convergir de forma mais explícita a partir de 2013, a partir daquele grande movimento de 2013, movimento de massa, que começou e começou com protestos contra as passagens, ajustes de passagem de transporte no meio urbano, mas que depois evoluiu com a coisa muito mais ampla, direcionada contra o governo federal, contra o governo Dilma, vinculando as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, a questão da corrupção. Ali nós tivemos uma espécie de guerra híbrida que se processou ali, que aproveitou as fragilidades da sociedade brasileira e redirecionou aquele movimento de forma a desembocar posteriormente no golpe de 2016, certo? Então, vamos falar um pouquinho também na sequência. Então, ali em 2013, inclusive, ali começou a dar os primeiros sinais de ascensão da extrema direita no Brasil, os primeiros sinais da possibilidade do neofascismo no Brasil, ali a partir de 2013, certo? isso independente da eventual justeza do movimento inicial contra o aumento das passagens ou dos protestos mais gerais contra a qualidade da saúde, da educação, etc., independente de tudo isso, essa insatisfação, que é o motivo real, mas, no final das contas, aquele movimento, ele apontou numa direção e num desdobramento que, em 2016, deu no golpe que tirou a Dilma, no impeachment da Dilma. Então, esses quatro pontos fundamentais é que eu vou tentar mostrar, e do plano internacional e do plano do Brasil, certo? então, inicialmente, dizer o seguinte, um breve histórico rápido, que esse capitalismo neoliberal, financiarizado, ele foi construído a partir da crise dos anos 70 do capitalismo, na forma como o capitalismo estava organizado, estruturado, até aquele período ali em meados dos anos 70. Então, ali você teve a crise do chamado fordismo, você teve a crise do Estado de Bem-Estar Social, o início da crise do Estado de Bem-Estar Social, associado ao fordismo, e, costurando tudo isso do ponto de vista político, o chamado Pacto Social-Democrata, que vai ser denunciado e vai ter uma ruptura unilateral por parte das classes dominantes, por parte da burguesia, que vai romper esse Pacto Social-Democrata que vinha desde, pelo menos, os anos 30, certo? E, principalmente, depois da Segunda Guerra, chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, taxas de crescimento elevada, melhor distribuição de renda, políticas públicas, seguro-desemprego, seguridade social, educação pública, saúde pública, no caso da saúde nos Estados Unidos, não, isso foi mais puro, mais duro na Europa do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também nesse caminho. o New Deal deu o pontapé inicial dessa coisa lá como uma política de saída da crise de 29, 33, certo? Então, a crise, essa crise do fordismo, da social-democracia, Estado de Bem-Estar Social, ela foi respondida a partir de três iniciativas, três fenômenos que não são as mesmas coisas, não se confundem, tem origem em momentos distintos da história mundial e do capitalismo, mas que acabam, esses três fenômenos acabaram por convergir na direção da constituição do capitalismo contemporâneo, neoliberal, com as características que nós conhecemos hoje. Quais foram esses três fenômenos? A reestruturação produtiva, em cima da época, no início, da terceira revolução tecnológica, a microeletrônica, a robótica, a biotecnologia, os novos materiais e mais recentemente evoluindo com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação que estão aí no topo, na vanguarda do desenvolvimento capitalista hoje, representado pelas grandes empresas americanas do Vale do Silício. Então, primeiro, a reestruturação produtiva implicou essa mudança tecnológica. Segundo, dentro da reestruturação produtiva, uma reorganização das formas de gestão, da organização do trabalho, onde o modelo japonês, o toyotismo e tal, foi utilizado, copiado parcialmente, uma coisa que vinha desde os anos 50, lá no Japão, que caminhou de uma forma diferente do fordismo, no mesmo período, mas, quando o fordismo entrou em crise, o toyotismo estava bem lá no Japão, nos anos 70, 80, então, o Ocidente olhou para o Japão e copiou, importou parte desse padrão de organização de gestão, então, isso foi a reestruturação produtiva, que começou nos países centrais e isso se difundiu mundo afora, apoiado, empurrado pelo segundo fenômeno, que é o que a gente conhece como a mundialização do capital, mais conhecido como globalização, eu prefiro a ideia de mundialização do capital, para deixar claro que é um movimento comandado pelo capital, de expansão do sistema capitalista para as várias regiões do mundo, para a ocupação definitiva das várias regiões do mundo, essa mundialização do capital, que é acompanhado por um processo de financiarização do capital também, com um processo de hegemonia desse capital fictício, que Marcelo abordou anteriormente. Então, esse foi o segundo fenômeno, que começou a se constituir a partir da quebra do acordo do Bretton Woods, a partir da quebra do padrão ouro-dólar em 71. Então, a partir dali, você começou a criar as condições com euro-dólares, com o mercado europeu de dólares, começou a criar as condições que deram origem ao processo de financiarização, cuja última fase foi exatamente a incorporação dos países periféricos nesse processo de acumulação financeira mundial, através das dívidas públicas respectivas dos países periféricos. A dívida pública se transformou numa plataforma de acumulação financeira fictícia no plano mundial. Daí a importância toda da política do mainstream, da política ortodoxa, do superávit fiscal primário, do ajuste fiscal, etc. Porque as dívidas públicas, a partir dos anos 90, dos países periféricos, foram definitivamente incorporadas e articuladas nessa acumulação financeira global. E o terceiro fenômeno, que é um fenômeno anterior, mais antigo, vem dos anos 30 e depois da Segunda Guerra também, é o fenômeno do neoliberalismo. O neoliberalismo tem muitas dimensões, autores abordam de variadas maneiras e definem de várias maneiras o neoliberalismo, mas que, na minha opinião, não são maneiras excludentes. Na realidade, na minha opinião, são dimensões diferentes, mas que se articulam, se completam. Então, o neoliberalismo pode ser pensado como uma filosofia, pode ser pensado como uma ideologia, pode ser pensado como um modo de regulação do padrão de desenvolvimento capitalista, padrão de acumulação do capitalismo contemporâneo. Então, pode ser pensado de várias maneiras, pode ser pensado como um modo de vida. Tem dois autores, Pierre Dardot e Christian Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, dois franceses, A Nova Razão do Mundo, o livro que eles abordam bastante isso, eles tratam o neoliberalismo do ponto de vista de que ele se constitui uma racionalidade, uma racionalidade que acaba difundindo-se, introjetando-se na vida em geral das sociedades em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões, governando a forma de pensar e de se comportar das pessoas, dos indivíduos. Então, portanto, pode ser encarada como uma filosofia, pode ser encarada como uma ideologia, como um modo de regulação, como uma racionalidade própria, específica, de uma época, portanto, uma coisa bastante sólida do ponto de vista do enraizamento dentro da sociedade. Pode estar associada às políticas econômicas e às reformas que nós conhecemos, que Marcelo abordou também. Então, essa conjunção entre a restituração produtiva, a mundialização, financiarização do capital e o neoliberalismo é que vai levar à construção do capitalismo contemporâneo tal como nós o conhecemos hoje. E o resultado mais geral desse negócio, qual foi? Foi você aumentar algo que já é intrínseco ao capitalismo, que é a instabilidade. A instabilidade ficou muito mais forte, ficou muito mais acentuada, a instabilidade macroeconômica das economias e a instabilidade das relações internacionais. Essa instabilidade ficou muito maior, e se expressou em crises reiteradas, crises reiteradas nos anos do 90, sem falar dos anos 80, nos anos 80, a crise chamada crise da dívida externa que pegou todos os países da periferia. O Brasil em particular, nós conhecemos bem essa história aí, na realidade, foi a década de crise do modelo de sucessão de importações aqui, os economistas chamaram de década perdida. Se você perguntar ao pessoal de ciência política ou de sociologia, eles vão dizer que foi uma década ganha, porque a democracia voltou, a ditadura saiu de cena, a democracia voltou, foi criado o MST, foi criado o PT, o movimento sindical se expandiu, se aprofundou, ou seja, a sociedade civil se organizou, então, do ponto de vista da sociologia e da ciência política, isso aí não foi uma década perdida. mas as crises reiteradas próprias, digamos assim, desse novo padrão de acumulação, desse capitalismo neoliberal financiarizado, essas crises reiteradas foram nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. As mais escandalosas que chamaram mais atenção, a crise do México em 94, 95, a crise da Ásia em 97, a crise da Rússia em 98, a do Brasil em 98 e a virada para 99, mais adiante, o que mudou o regime de política macroeconômica, deixou lá a âncora cambial substituir pelo tripé macroeconômico, no início do segundo governo do Fernando Henrique, e a crise argentina, então, foram crises sucessivas em países relativamente importantes, mais países da periferia ou de uma região global, grande, como foi o caso do leste asiático, que pegou lá aqueles países todos. E a culminância dessas crises reiteradas, localizadas, foi a crise geral do capitalismo de 2007, 2008, certo? Então, esse foi o resultado. E a crise de 2008 é que vai abrir, vai abrir de forma clara a crise de hegemonia do neoliberalismo do ponto de vista político, mas não necessariamente do ponto de vista ideológico, depois especifico isso, e vai acentuar a crise da democracia liberal com a ascensão da extrema direita e tal, a partir de 2008. A crise de hegemonia política do neoliberalismo se expressa na seguinte questão, se expressa na dificuldade do neoliberalismo conviver com um governo democrático. A dificuldade crescente em colocar suas políticas e suas reformas que não sejam de uma forma autoritária. Por quê? Porque tantas reformas como as políticas neoliberais, historicamente, já se conhecem há duas, três décadas, já se conhecem, os resultados econômicos e sociais são desastrosos para a grande maioria do povo, a grande maioria da população. Então, só para listar rapidamente, concentração da renda e da riqueza em todo lugar, inclusive, e mais do que nunca, nos Estados Unidos. Uma coisa fenomenal, o processo de concentração de renda que os Estados Unidos passaram nos últimos 20, 30 anos. de concentração da riqueza e da renda. Segundo, ampliação das desigualdades entre os países, principalmente entre os países centrais e os países periféricos, mas também a ampliação das desigualdades no interior desses países, tanto no interior dos países centrais como no interior dos países periféricos. Crescimento do desemprego, crescimento da informalidade, crescimento da precarização do trabalho sob as várias formas, aumento da pobreza, instabilidade, insegurança, espalhamento da economia do crime como elemento central do processo de acumulação capitalista, a economia do crime. Sobre esse aspecto, inclusive, depois eu vou mencionar aqui para vocês, eu não estou lembrado aqui o nome, eu estou lendo um livro que eu não acabei ainda, um jornalista brasileiro, sobre as milícias no Rio de Janeiro, sobre as milícias, as vinculações do bolsonarismo, do Bolsonaro e tal, com as milícias do Rio de Janeiro. E como é que aquilo ali é um tipo de economia específica que se implantou de forma ampla nos bairros mais afastados, nos bairros mais periféricos do Rio de Janeiro, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a economia do crime passou a ser coisa no plano mundial e também tem a sua expressão aqui também no Brasil. E as milícias expressam isso aí. Enfim, o resultado final das políticas neoliberais, das reformas neoliberais, exclusão social e esgarçamento das relações sociais. e esse foi o resultado. São esses resultados que colocam a dificuldade política para o neoliberalismo se impor de forma hegemônica. Ou seja, que ele seja aceito de forma consensual, que ele seja aceito espontaneamente. então, na realidade, a dominação passa a ser um aspecto fundamental na relação de poder das classes dominantes com as classes dominadas. Porque, com esse tipo de padrão de acumulação, com esse tipo de política econômica, de reformas, com esses resultados, exclusão para a classe dominante em qualquer época histórica, ter hegemonia, ou seja, não precisar só da força, só da violência, só da dominação, mas ter o consentimento das classes dominadas, a classe dominante, as classes dominantes precisam incorporar, mesmo que parcialmente, desejos, interesses, vontade das classes dominadas. Precisa incluir de alguma maneira. e essas classes dominadas se verem expressas e representadas naquela proposta das classes dominantes. O neoliberalismo nunca ofereceu isso. Nunca ofereceu isso, desde o seu início. O neoliberalismo realmente existente, que não começa com a Magalhães de Tátia, nem com o Riga. Começa em 73, num golpe militar, a ditadura contra a derrubada do Alende, com a ascensão da ditadura militar e o Pinotier no Chile. Espaçagem modelo do Paulo Guedes para a política econômica e as reformas agora. Então, ali foi a primeira experiência concreta neoliberal do mundo e já foi de cara associada com a ditadura fascista do Pinotier. Então, portanto, essa dificuldade do neoliberalismo é produto exatamente da incapacidade de suas reformas e suas políticas incorporarem as necessidades da grande massa do povo. Esse é o ponto. Então, é óbvio que isso cria uma contradição fundamental e é óbvio que isso cria uma tensão política permanente. Permanente. E, com o passar do tempo, isso se acentuou e se explicitou cada vez mais essa incapacidade do neoliberalismo. Porque, enquanto eu estava ainda no início, fazendo promessas e promessas e promessas, mas depois os efeitos todos que vieram dessas promessas, essas promessas não se realizaram do jeito que eles falavam, muito pelo contrário. os resultados foram esses que eu apontei aqui, nessa lista de coisas que eu apontei aqui. Portanto, há dificuldade de conviver com a democracia. O neoliberalismo tem uma dificuldade de conviver com a democracia. Diga-se passagem, isso também é do ponto de vista da formulação teórica. Vocês lerem O Caminho da Servidão, tem um capítulo específico lá em que, claramente, o que é fundamental por Hayek é a liberdade do mercado. Essa é a questão central. Essa é a questão central. Tem passagem que ele diz claramente que um regime autoritário, uma ditadura, pode ser mais democrático do que uma democracia, um regime democrático. Porque um regime desse, autoritário, pode ter o elemento central para ele que define a liberdade, que é a liberdade econômica, a liberdade da propriedade privada. Então, mas, isso é uma discussão filosófica e tal, mas, para além dessa discussão filosófica, que pode ser questionada, divergente e tal, o neoliberalismo realmente existente deu nos resultados que eu apontei aqui. Daí, esses resultados enfraqueceram cada vez mais a democracia liberal, a legitimidade da democracia liberal, a crença da democracia liberal em ser uma forma para resolver os problemas da população, levar as reivindicações da população e etc. Portanto, a dificuldade de viver com a democracia é a perspectiva de um crescimento, crescente autoritarismo. é isso que explica a ascensão da extrema-direita e do neofascismo que eu falei anteriormente. Certo? Mas veja o seguinte, o que nós estamos assistindo hoje, a partir de 2008, é uma espécie de convergência entre o neoliberalismo e o neofascismo. Veja, que coisa meio que bizarra, aparentemente, em princípio, uma coisa bizarra. você tem uma convergência do neoliberalismo com o neofascismo. Mas, se você for lá resgatar aquilo que eu falei lá do livro do Hayek, for resgatar lá o Pinochet e tal, você vai ver que não é tão bizarro assim. Mas, qual é o ponto central? O ponto central é que o neoliberalismo tende a necessitar regimes autoritários, governos autoritários, estados de exceção. Larga a literatura sobre isso, hoje em dia, sobre a questão dos estados de exceção e golpes para constituir esses estados de exceção que são golpes tipo o impeachment da Dilma, que não são golpes com militares na rua, tanques, etc., explícito, mas são golpes dados por dentro das instituições do Estado de Direito, golpe dado por dentro da democracia liberal. esse caminho levou, acabou levando a uma convergência em vários lugares e particularmente no Brasil entre o neoliberalismo e o neofascismo. uma espécie de... uma espécie... essa convergência aí sinaliza uma espécie de afinidade eleitiva, tal como afirmava o Max Weber para o protestantismo e o desenvolvimento do capitalismo. Não eram as mesmas coisas, protestantismo e desenvolvimento do capitalismo, um não criou o outro, certo? Mas eles tinham uma convergência, uma certa afinidade eletiva, certo? Então, parafaseando aí o Max Weber, nós poderíamos dizer que você tem aí uma afinidade eletiva entre o neoliberalismo, o que necessita de governos e regimes autoritários de Estado de exceção, e o neofascismo, que é inimigo, crucial do governo democrático, da democracia liberal. E um elemento comum, o adversário fundamental, tanto do neofascismo como do neoliberalismo, o adversário fundamental é a esquerda, a esquerda no sentido lato, desde a social-democracia tradicional passando pelos socialistas, social-democracia, até os comunistas, certo? Então, você tem aí afinidades eletivas que levam a essa convergência entre neoliberalismo e regimes autoritários e, no limite, regimes neofascistas, certo? E, como eu falei, o neofascismo, ele resulta das crises, da crise de hegemonia neoliberal, resulta da crise da democracia liberal, mas, ao mesmo tempo, aprofunda, aprofunda essas duas crises, pela forma como o neofascismo atua, tentando destruir as instituições democráticas, por um lado, certo? negando de uma certa maneira alguns aspectos do neoliberalismo, mas no sentido de não negar, não no sentido de ser contra, mas, na realidade, não é nem negar, de superar, porque o neofascismo contemporâneo, ele é ultra neoliberal, é ultra neoliberal, certo? No Brasil, tem uma convergência muito grande, certo? O neofascismo com o neoliberalismo, você encontra nas igrejas evangélicas, em particular, as igrejas neopentencostais. Se vocês observarem o programa que essas igrejas entregaram por Bolsonaro na virada do primeiro para o segundo turno da eleição em 2018, você vai ver lá toda a adesão às reformas neoliberais e às políticas ortodoxas e vão ver lá toda a adesão à chamada guerra cultural que nada mais é uma síntese do neofascismo, certo? Então, se tem, porque o Bolsonaro é uma convergência ali, o governo Bolsonaro, neoliberalismo, neofascismo, tem ali uma direita tradicional que é a direita militar, extrema direita militar, não necessariamente neofascista, mas tem também a direita neofascista que é Bolsonaro, a família e a guerrilha digital, os militantes digitais, tem um movimento neofascista constituído que não se reduz ao Bolsonaro, assim como o trumpismo lá nos Estados Unidos não se resume ao Trump, certo? Trump vai embora e aquela, por quê? Porque essas coisas estão impregnadas organicamente na sociedade americana e na sociedade brasileira. Então, sumir Trump, sumir Bolsonaro, não some com o movimento extrema direita nos Estados Unidos, nem aqui, no Brasil, certo? É uma disputa política ainda acirrada a ser feita ao longo dos próximos anos. Então, portanto, a questão que fica é a seguinte, qual é a possibilidade de você superar a crise de hegemonia do capitalismo, superar a crise de hegemonia neoliberal e superar a crise da democracia? Qual é a possibilidade de isso ocorrer no interior do próprio capitalismo? portanto, o capitalismo avançar, evoluir de uma forma que possa superar essas duas crises? Qual é a possibilidade de isso ocorrer? A única possibilidade de isso ocorrer seria uma transformação radical da forma de desenvolvimento capitalista contemporâneo. seria o neoliberalismo se negar a si próprio, ele se reformar por iniciativa própria, coisa que, evidentemente, eu acho que está fora de cogitação. Ou seja, essas duas crises tendem a se arrastar, porque o neoliberalismo não tem resposta. por um lado não se reforma, por outro lado, dentro do que está aí não tem saída. É o aprofundamento, o Marcelo falou anteriormente, o aprofundamento das coisas que nós estamos vendo agora no mundo e no Brasil em particular, é mais do mesmo de uma forma mais dura e mais radical. Certo? É uma eterna fuga para frente. É uma fuga para frente. É uma coisa inacreditável, mas é exatamente isso. As burguesias no mundo e a burguesia brasileira dependente, associada ao capital estrangeiro, ao imperialismo, aposta nessa fuga para frente. Não tem resposta à exclusão social. Não tem resposta para a situação atual do capitalismo no mundo e no Brasil. Por último, eu queria falar um pouquinho que essa crise de hegemonia, a crise da democracia liberal, ela é mais complicada, como eu falei, nos países da periferia do capitalismo e particularmente no Brasil. E a razão disso, fundamental, o Marcelo abordou aí, me facilitou a vida, que eu não vou precisar especificar esse ponto, é que o Brasil é um país dependente, um capitalismo dependente e uma burguesia, uma classe dominante dependente. Capitalismo e classe dominante, capitalismo e burguesia dependentes, que não tem um projeto próprio. O projeto, ela não tem projeto de nação. O Brasil é uma nação incompleta. quem já dizia isso é o saudoso Caio Prado Júnior. É uma nação incompleta. E ela é incompleta exatamente porque a burguesia associada ao imperialismo não tem capacidade de incorporar as classes dominadas. É um projeto de nação. É um projeto que as classes dominadas se reconheçam também como fazendo parte de algo positivo a favor delas também. Então, portanto, a burguesia não teve capacidade e não cria nem tem esse projeto de completar uma nação a acepção da palavra como foi o caso dos países centrais. A Inglaterra, a Alemanha, a França, e mesmo o Japão, a China. O Brasil não tem isso. A burguesia brasileira no fundamental é voltada para fora. É voltada para fora. Então, não tem a capacidade de responder as necessidades e incorporar a massa trabalhadora, a massa do povo num projeto que imobilize. E isso aí é que dá um problema estrutural de hegemonia. Se a gente está falando de uma crise de hegemonia lá fora, a partir de 2008, aqui a crise de hegemonia é estrutural. a burguesia brasileira nunca foi claramente... É por isso que você tem tantos golpes ou tentativas de golpes de implantação de regimes e ditaduras na América Latina e no Brasil em particular. Porque na periferia América Latina e particularmente no Brasil, essas burguesias dependentes não construíram a nação de forma completa, articular, orgânica, e, portanto, sempre tiveram dificuldade em exercer uma hegemonia, ou seja, exercer o consentimento das classes dominadas. Então, a solução para impor os seus interesses dessa burguesia e da sua vinculação com o imperialismo sempre foi a busca do autoritarismo e da ditadura. a história da América Latina é isso, não é outra coisa. É isso. Certo? Ou é a tentativa de dar um golpe ou é o golpe propriamente dito. Certo? Então, portanto, você tem uma dificuldade estrutural do exercício da hegemonia, das classes dominantes na coisa. A situação vai piorar mais ainda, certo? A partir exatamente dessa crise de 2008 para cá e com a ascensão do, com o golpe, o golpe com a Dilma, a tirada da Dilma, o golpe foi mais um que expressa exatamente isso. Já que eu não posso fazer as reformas através do mecanismo do Estado de Direito, da democracia, os mecanismos normais, usuais, eu crio uma situação e dou um golpe. Só que é um novo tipo de golpe, não é um golpe tipo militares na rua, com tanque, etc, etc. Nós vimos isso. Filgueiras, desculpe interromper, a gente está em 45 minutos, caminhando para 46, consegue concluir? Vou concluir, eu sempre indisciplinado, mas eu vou concluir. Então, concluir o seguinte, qual é o resultado mais conjuntural do ponto de vista econômico? É a estagnação econômica no Brasil? Porque, veja só, todas as reformas que vieram a partir do golpe foram as reformas neoliberais. Reformas neoliberais aprofundadas. Vocês imaginem, você congelar por 20 anos os gastos correntes do governo, é uma coisa absurda. Depois, você entrar com a reforma trabalhista de precarização das relações de trabalho, um negócio horroroso que volta lá para os anos 30 ou pré-30. Depois, a reforma da Previdência, a desestruturação da cadeia produtiva do petróleo, a destruição da engenharia nacional, das grandes empresas, da engenharia pesada, da construção pesada. Então, você desmontou, você desmontou a economia do país e desmontou os mecanismos que davam dinamismo a um crescimento um pouco maior que aconteceu na era Lula. Aconteceu não na Dilma, a Dilma que você já vinha porque a era Lula foi beneficiada pela situação internacional também. A era Dilma no primeiro governo já pegou o problema da crise, você teve uma desaceleração do crescimento e depois, no segundo governo, com equívocos da própria política da Dilma, jogou o país na recessão e depois foi aprofundado. Então, portanto, o resultado é a estagnação que é anterior, como disse o Marcelo, anterior à pandemia. A pandemia vai agravar, vai agravar, mas não é resultado, a estagnação é anterior. É anterior porque, veja só, todas essas reformas e as políticas econômicas do governo Temer e do governo Bolsonaro afetam, para pior, para baixo, o consumo, o investimento privado e os gastos do governo. Então, o único elemento de dinamismo que sobra é o saldo da balança comercial, é o saldo das relações externas, que não está sob o controle, depende da demanda internacional, etc. Então, todas essas reformas em política econômica, elas conspiram contra, então, elas alimentam e empurram o país para a estagnação e eles não se sentem culpados por isso, eles vão aprofundar mais ainda, porque a ideia é exatamente a segurança do capital financeiro e a transferência de valor. Então, encerro por aqui para que Bete não me dê outro puxão de orelha, tá bom? Obrigado. Foi excelente, na verdade, por mim, eu continuaria ouvindo aqui vocês dois, já conheço o trabalho de ambos, o de Filgueiras, principalmente, que foi meu orientador, papel doutorado, mas, assim, a capacidade de analisar, de articular a conjuntura e estrutura dos dois, tanto do Marcelo Carcanholo quanto de Filgueiras, é, assim, fenomenal. Admiro muito, apesar de que, para mim, não é novidade, mas sempre aprendo muito. A gente já tem algumas perguntas, deixa eu só repetir aqui o e-mail que, né, já estão colocando, eu tenho aqui uma retaguarda, um pessoal me ajudando na retaguarda, eles estão pegando perguntas para os professores através do e-mail enep.org.br Então, vocês podem mandar, já tem algumas perguntas aqui, né, além de vários elogios que eu estou vendo no chat. Então, Filgueiras e Marcelo, né, eu vou, bom, por enquanto, eu já tenho aqui um bloco de três perguntas e depois eu faço um segundo bloco, né, eu vou fazer essas três perguntas, vocês respondem e depois eu volto com outras. A primeira é de Henrique Lacerda Arruda, que é doutorando em economia na UFBA, professor Carcanholo, partindo de sua interpretação de elevar o nível de abstração do entendimento do neoliberalismo, de políticas públicas para estratégia de desenvolvimento, o que acha de elevarmos ainda mais e o considerarmos enquanto padrão de acumulação? A segunda questão é de Vanderson Pinheiro, que é mestrando em EPM na UFABC, EPM, eu acho que é Economia Política Mundial, se eu não me engano, né, na crise estrutural da atualidade, o Brasil se beneficiou no período de 2000 a 2012, onde as trocas desiguais reduziram a transferência de valor e propiciaram o acúmulo de capital, ou tivemos apenas uma transferência de parte da dependência do Brasil para a China, nos inserindo de maneira subalterna nessa divisão internacional do trabalho, com a China subindo nas cadeias tecnológicas, o Brasil se reprimarizando, né, e a terceira é da professora da Federal de Uberlândia, Marisa Amaral, Marcelo, as políticas de recorte keynesiano e no limite de um neoliberalismo socialmente responsável, entre aspas, devem ser postas em curso se Bolsonaro desejar se reeleger em 2022. ao mesmo tempo, parece ter sido a inexistência dessa perspectiva o que levou mais recentemente ao plebiscito no Chile, a derrubada de Márcia na Argentina, a reeleição no Más e na Bolívia, que encruzilhada é essa em que estamos metidos, né, devemos torcer pelo aprofundamento das contradições via permanência da linha política fiscalista de Guedes, ou devemos seguir disputando as pautas da responsabilidade social? Então, vocês podem responder e depois eu volto com mais perguntas. Seguimos a mesma ordem, Elisabeth? Eu quero inverter. Bom, eu fico a critério de vocês. Eu prefiro que você fale, Marcelo, como eu cansei. Tá bom, Felipe. Bom, deixa eu tentar aqui, tem que ser um pouco telegráfico, né? Eu vou pela ordem, o que não é minha característica, mas, enfim, vou começar com a do Henrique Lacerda, que ele me perguntou se a minha proposta do entendimento do neoliberalismo num nível de abstração maior em relação à política econômica, no que se chama de estratégia de desenvolvimento, não podia ser replicado, digamos assim, por um maior nível de abstração que ele está propondo ser padrão de acumulação. Henrique, eu te responderia o seguinte, tudo depende do que você entende por padrão de acumulação. Mas, antes disso, eu gostaria de deixar claro o porquê que eu estou tentando diferenciar a estratégia de desenvolvimento de política econômica, isso é mais preciso. É óbvio que as duas estão interrelacionadas, mas é que a instrumentalização da política econômica, monetária, fiscal e cambial, diz respeito mais à forma como as autoridades, o Estado, maneja esses instrumentos de política econômica no curto prazo. o que eu estava aqui tentando deixar claro é que a proposta neoliberal é uma proposta de mais amplitude, uma proposta de marcos estruturais que regulam a vida cotidiana e não apenas no curto prazo. E é isso que eu estou chamando de estratégia de desenvolvimento, ou seja, tem uma característica mais de médio e longo prazo. Quando você propõe reformas estruturantes, processo de privatização, reformas da previdência, no mercado de trabalho, abertura comercial, abertura da conta de capital, enfim, essas coisas não são coisas que você modifica hoje e vai modificar novamente semana que vem e assim por diante, são mais estruturais. E a minha proposição é que o neoliberalismo se apresenta aí. E o que fica no curto prazo para a política econômica é garantir, aí depende da conjuntura se com política econômica ortodoxa ou heterodoxa, o pré-requisito da estabilização macroeconômica. Agora, se você está entendendo por padrão de acumulação na tua proposição algo para caracterizar a época histórica específica, ou seja, as leis de funcionamento do capitalismo são as mesmas sempre no capitalismo, só que elas se manifestam de formas históricas distintas em épocas históricas distintas, é a historicidade dentro do capitalismo. Se você está chamando de padrão de acumulação a esta época histórica específica no que eu chamei de capitalismo contemporâneo, eu te diria duas coisas, a primeira delas é que tem gente que caracteriza o capitalismo contemporâneo ou o que talvez você esteja chamando de padrão de acumulação pura e simplesmente como época neoliberal, então viveríamos o capitalismo neoliberal. Eu, particularmente, mas isso é sujeito a debate, acho que o neoliberalismo ele tem do ponto propositivo enquanto uma estratégia de desenvolvimento, ele acarreta várias coisas, então ele poderia sim nessa época histórica ser chamada de capitalismo neoliberal ou padrão neoliberal de acumulação, mas do meu ponto de vista mais particular eu acho que isso diminuiria a importância que eu acredito ter da lógica de valorização fictícia do capital, ou seja, a importância da categoria capital fictícia para a gente entender o capitalismo contemporâneo tanto na sua fase de relativo ascenso como na época de crise estrutural ou geral estrutural que ele passa agora. Porque a gente poderia pensar em abstrato num neoliberalismo sem a lógica de valorização fictícia do capital, então eu acho que caracterizar essa época histórica ou padrão de acumulação se você quiser como sinônimo de neoliberalismo me pareceria insuficiente, mas essa é a minha posição. Sobre a questão do Wanderson eu diria o seguinte Wanderson, o cenário externo favorável que as economias dependentes e a América Latina e a América Latina em especial viveram no começo deste século foi algo completamente fora da curva. nunca antes na história da região e eu me aventro a dizer que talvez durante muito tempo ainda para frente não viveremos um cenário externo tão favorável. Agora esse cenário externo favorável ele por um lado ele só emmascarou ele só escondeu o fato de que mesmo com esse cenário externo favorável claro que em algumas economias mais em outras menos mas a estratégia neoliberal de desenvolvimento continuava sendo implementada ou seja a vulnerabilidade externa estrutural a fragilidade financeira estrutural de nossas contas externas os indicadores estruturais se aprofundaram o que você teve foi um emascaramento porque com esse cenário externo favorável basicamente duas coisas não só você teve uma explosão para cima das exportações e um acréscimo muito significativo das reservas internacionais então quando você construía indicadores de vulnerabilidade externa conjunturais que levavam em conta principalmente essas duas variáveis exportações e reservas internacionais uma análise fria ao olhar a trajetória do indicador se ele variar então a vulnerabilidade externa está caindo não, não, não o que está caindo são os reflexos conjunturais daqueles indicadores mas se você partisse para uma análise mais estrutural da estrutura produtiva do fato de que inclusive as taxas médias de crescimento da economia brasileira eram inferiores ao restante da região da América Latina a tendência a aprofundamento da reprimarização das exportações podemos discutir se se dobrou ou não estava relacionado ou não com a desilustralização mas enfim o crescimento do estoque do passivo externo mesmo durante o momento do cenário externo favorável ou seja como era ainda uma estratégia neoliberal de desenvolvimento perfumada pela possibilidade dada por um cenário externo favorável você tinha um alívio digamos assim nos condicionantes estruturais ainda sobre essa questão me parece importante o seguinte alguns mais arvorados nesse momento chegaram a dizer que não existia mais dependência ou de outro ponto de vista teórico como se os mecanismos de transferência de valor não existissem mais ou a tal deterioração estrutural dos termos de troca não existisse mais se inverteu eu te diria basicamente duas coisas esse cenário externo favorável ainda que favorável a pergunta que se põe é a seguinte quem ou quem são os atores as instituições que de maneira articulada combinada antagônica determinam o que virá a ser determinada ou conjuntura internacional ou para dizer de outra forma qual é o grau de autonomia que o Brasil as economias dependentes tem quanto mais ou menos elas apitam na determinação de quais são as formas históricas do processo de acumulação do capital nada zero ou seja o que eu quero dizer é o seguinte mesmo com a configuração de um cenário externo favorável isso não negava a dependência ao contrário a comprovava porque era uma determinação alheia a nós é que nesse momento a gente aspas digamos assim deu sorte se é que dá para usar esse termo além disso talvez uma das principais variáveis de cenário externo desse momento esporádico ponto fora da curva do cenário externo favorável que foi a explosão do preço das commodities a pergunta óbvia é a seguinte e quem e onde se determina o preço das commodities nós não temos nenhuma ou baixíssima margem de manobra na determinação dos preços das commodities o preço das commodities são determinados na bolsa de futuro de Chicago ou seja a partir justamente da atuação de quem detém esse poder mas uma atuação segundo a lógica de valorização fictícia do capital o que novamente não nega mas reforça e comprova o caráter dependente de nossas economias sobre a questão da Marisa que na verdade são dois pontos interrelacionados eu faria duas observações primeira delas eu acho que ela tem razão eu acho que o o Bolsonaro no seu digamos assim limitado nível de compreensão das coisas ou seja até ele percebeu que do ponto de vista dos dividendos políticos ele já pensando em 2022 essa política fiscal ou essa ajuda emergencial por mais tacanha pífia em valores ainda inferiores em relação ao salário mínimo que já é bem mínimo pontual com prazo e validade enfim mas até ele na sua dificuldade de compreensão das coisas conseguiu perceber que esse tipo de ajuda ou de política fiscal compensatória vai e rende algum tipo de fôlego e isso de fato Marisa você tem razão entra em choque ao menos como uma política de mais médio prazo com a lógica fiscalista não só do Guedes mas de outros membros não só da equipe econômica mas do governo isso é uma tensão interna como é que isso vai se resolver pra frente a gente verá agora daí eu não eu não não estou dizendo que a Marisa fez isso na pergunta mas daí eu não cairia pra algo do tipo do ponto de vista nosso ou seja de quem está se colocando contrário e crítico a este governo essa estratégia de desenvolvimento essa política econômica torcer por uma estratégia do quanto pior melhor ou seja torcer pelo aprofundamento das contradições da política fiscalista do Guedes é claro que existem contradições na política fiscalista do Guedes e as contradições não são apenas essas que se refletem no agravamento da questão social e no fato do que o Bolsonaro já percebeu que o enfrentamento dessa questão social pode lidar alguns dividendos políticos existem outras contradições presentes ela é uma coisa real e concreta mas eu acho que a gente não pode abandonar ou seja é um campo de batalha também a briga contra essa lógica de ajuste fiscal de austericídio promovida pela atual equipe econômica do Guedes a gente tem que brigar não é meramente torcer profundamente das contradições mas faz parte do nosso campo de batalha e aí eu vou terminar com uma observação tanto quanto irônica eu costumo brincar principalmente quando eu estou em ambientes não muito favoráveis o que não é a mim favoráveis o que não é o caso aqui eu costumo brincar que eu sou a favor do ajuste fiscal não tenho nenhum problema ah o problema de contas públicas eu sou a favor do ajuste fiscal agora do ponto de vista lógico há formas e formas de fazer o ajuste fiscal porque do ponto de vista da definição se há um problema de contas públicas portanto para resolver o problema das contas públicas nós temos que aumentar receitas e ou diminuir despesas tão simples quanto isso até o Sardenberg entende esse nível de abstração tudo bem eu topo discutir aumento de receitas e diminuição de despesas mas do ponto de vista das despesas por que a variável de ajuste na redução das despesas tem que ser sempre nas despesas não financeiras por que o ajuste nas despesas tem que estar sempre sobre os gastos do governo eu vou nem falar dos investimentos públicos extremamente importantes e com impactos mais dinâmicos para a economia mas por que tem que ser em gastos saúde olha o preço que nós estamos pagando agora saúde educação moradia por que tem que ser aí por que não pode ser uma redução das despesas financeiras que não passa apenas pela redução da taxa de juros mas por uma rediscussão inclusive do estoque da dívida ah não mas aí eu já sou e também quero discutir o aumento da receita não é propriamente para propor como eles dizem que eu sou um populista de esquerda que é para aumentar a carga tributária que a economia não aguenta mais o país não aguenta mais não quero discutir a questão de classe eu quero discutir quem paga imposto nesse país quais são as classes eu quero discutir o caráter regressivo da estrutura tributária brasileira então percebam mesmo eu dizendo que sou a favor de um ajuste fiscal se eu colocar nesses termos percebam que eu estou colocando estou enfrentando de forma radicalmente contrária a lógica do bloco de poder que como bem analisou o Filgueiras no Brasil consegue com sua particularidade sintetizar o neofascismo com o neoliberalismo por enquanto é só Elizabeth desculpa 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 é porque o multi eu estava no multi aqui Filgueiras tem mais um bloco de perguntas inclusive direcionadas a você mas você quer fazer algum comentário responder alguma pergunta aqui do primeiro bloco quero quero fazer um comentário aí o seguinte essa questão que o Marcelo abordou a estratégia de desenvolvimento o neoliberalismo mais situado nesse plano da estratégia de desenvolvimento que pode ser combinada com políticas ortodoxas ou heterodoxas isso me rebete uma discussão que eu faço a partir de um conceito que eu formulo que é um conceito de padrão de desenvolvimento capitalista que é um conceito multidisciplinar não é interdisciplinar é multidisciplinar transdisciplinar aliás não é multidisciplinar não é um somatório de disciplina é transdisciplinar é um conceito que tem uma dimensão o conceito que eu compreendo de padrão de desenvolvimento capitalista ele tem uma dimensão econômica uma dimensão social uma dimensão política essas três dimensões e normalmente o economista tem dificuldade de trabalhar com esse negócio a tendência do economista ser economicista que me perdoe é uma tendência enorme é muito grande normalmente a questão política aparece a questão social aparece como consequência da questão econômica e a questão política sempre aparece com uma variável exógena a análise você nunca tem uma articulação entre economia sociedade e política então eu nas minhas pesquisas eu tentei construir um conceito de padrão de desenvolvimento e sintetizasse essas três dimensões então daí que eu começo o conceito de padrão de desenvolvimento capitalista a partir do conceito de bloco no poder porque o bloco no poder tem essas três dimensões que é a dimensão econômica a dimensão social e a dimensão política é um conceito de um marxista chamado Polantzan que estabelece que em cada momento histórico de cada região de cada país de cada local você tem determinada classe social ou fração de classe ou uma combinação de frações de classe que dirige o Estado dirige o Estado capitalista que compõe as políticas econômicas políticas sociais que definem a forma como o Estado vai encaminhar a economia vai encaminhar a sociedade vai encaminhar os aspectos políticos esse bloco no poder portanto tem uma dimensão transdisciplinar que vai além da questão econômica e ele vai se articular com alguns outros atributos que eu acho fundamentais uma relação capital-trabalho o outro atributo é a relação intercapitalista o outro atributo é a inserção internacional do país o outro atributo é a relação do Estado com o processo de acumulação de capital o outro atributo é a relação da representação política nesse processo então esses atributos todos articulados com o bloco do poder eles funcionam de uma determinada maneira definindo um certo padrão de desenvolvimento capitalista então por exemplo no Brasil eu identifico três padrões de desenvolvimento capitalista e aí o padrão de desenvolvimento capitalista seria aí digamos assim relacionado ao que o Marcelo colocou o neoliberalismo como estratégia de desenvolvimento só que o padrão de desenvolvimento capitalista assim como você teve padrão de desenvolvimento lá primário exportador depois substituição de importações a partir dos anos 90 você entrou com o padrão liberal periférico com capitalismo financiarizado essa discussão toda que nós já fizemos só que esse padrão de desenvolvimento capitalista ele pode conviver com regimes de política macroeconômica distintos que aí remete para o que o Marcelo falou que políticas econômicas autodoxas ou heterodoxas então você tinha âncora cambial com o primeiro regime de política macroeconômica ali no primeiro governo Fernando Henrique depois entrou para o tripé macroeconômico rígido metas de inflação superávit fiscal primário câmbio flutuante depois entrou para o mesmo tripé macroeconômico mas flexibilizado a partir de meados do primeiro governo Lula e também no segundo governo Lula certo e depois mais recentemente com o governo golpe o governo Temer mas já dando sinais que voltaria com a Dilma no segundo governo que é ela que começou com a justiça fiscal você teve um retorno do do regime de política macroeconômica do tripé do tripé mais rígido certo então portanto você você para para analisar o desenvolvimento capitalista isso tem muito a ver com o debate que teve aqui se o governo do PT tinha superado o neoliberalismo ou não e qual era as diferenças e tal o grande problema é que as várias correntes de pensamento e o Marcelo citou aí pelo menos duas social desenvolvimento o novo desenvolvimento o neodesvolvimentismo etc o problema é que esse debate ficava no plano da macroeconomia que ficava no plano do regime de política macroeconômica ele não descia para o padrão de desenvolvimento então o que eu digo é que o padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil que eu chamo de liberal periférico ele começou a se constituir nos anos 90 e saia até hoje não foi superado de forma nenhuma então nesse particular todos os governos foram semelhantes inclusive o governo Lula o governo Dilma o governo Temer o governo Fernando Henrique Cardoso etc porque o padrão de desenvolvimento capitalista ele não foi questionado pelos governos do PT mas os regimes de política macroeconômica foram diferentes o Lula percebeu a situação favorável da economia mundial e afrouxou o regime de política macroeconômica baseado no tripé rígido flexibilizou o tripé rígido isso deu um fôlego deu uma outra taxa de crescimento econômico melhorou um pouco reduziu a pobreza melhorou um pouco a distribuição de renda melhorou o superávit da balança comercial então você teve um conjunto se você comparar realmente o período Lula com o período de desempenho muito melhor da economia brasileira no meu período dos governos Fernando Henrique foi um desastre e isso se deveu a quê? a mudança do padrão de desenvolvimento? não porque ele continuou isso se deveu a mudança do regime de política macroeconômica então eu costumo dizer de novo o governo Lula e o governo Fernando Henrique eles foram iguais mas foram diferentes eles foram diferentes mas eles foram iguais eles foram iguais no padrão de desenvolvimento capitalista mas eles foram diferentes nos regimes de política macroeconômica então é essa questão que eu queria chamar atenção e um outro aspecto aqui isso junta as duas questões primeiras eu quero falar só uma terceira coisa eu acho que o elemento de tensão hoje fundamental no governo Bolsonaro é a tensão dessa convergência do neofascismo com o neoliberalismo é uma convergência problemática contraditória que tem que tensiona porque o neoliberalismo está preocupado fundamentalmente com as reformas neoliberais com as reformas estruturais como eles chamam e tal e com as políticas econômicas mais ortodoxas e o neofascismo está preocupado com a guerra cultural está preocupado em destruir a democracia o estado de direito e tal de forma ativa efetiva etc então você tem dois movimentos distintos e um movimento de tentativa de destruir o estado de direito de criar problemas nessa área com a guerra cultural dificulta muito o encaminhamento das reformas neoliberais cria problemas no parlamento cria problemas na grande mídia corporativa etc então essa tensão ela é permanente e quem que explicita melhor essa tensão é a rede Globo de televisão a rede Globo de televisão ela é risível você pode dar muita risada ela critica tudo que tem a ver com a guerra cultural e aplaude tudo que tem a ver com o neoliberalismo ou seja ela bate no Bolsonaro e no governo Bolsonaro mas alivia também porque tem um outro lado etc portanto não espere impeachment nem derrubada de Bolsonaro se depender da burguesia brasileira e das grandes corporações da grande mídia não espere porque pra eles o importante o melhor do mundo seria manter o Bolsonaro até 2022 manter esse cara aí porque se você deu impeachment dele e isso só eles só apostariam no impeachment se realmente o Bolsonaro ficasse numa posição incontornável e infiabilizando mesmo nas reformas neoliberais aí eles partiriam pro impeachment mas enquanto porque eles botaram o Bolsonaro na parede com a questão dos filhos dele com a ligação com as milícias Bolsonaro deu um recurso nos últimos três meses por causa disso ele tá contra a parede quer dizer o neoliberalismo encontrou um meio de enquadrar o Bolsonaro de tentar coagir o Bolsonaro de chantagear o Bolsonaro o tempo todo é isso que a gente tá vendo e a televisão a Globo expressa de uma maneira bastante evidente bastante clara essa tensão e essa forma que atuar da burguesia a burguesia atua de uma forma que morde e assopra ao mesmo tempo o governo Bolsonaro porque os interesses delas estão ali dentro então tirar o Bolsonaro é ruim o impeachment porque isso abre uma conjuntura política muito incerta que pode levar a um crescimento da esquerda etc então eles não querem isso de hipótese nenhuma então essa que é a questão então eu paro por aqui Beth você disse que tem mais um bloco de perguntas beleza tem tem mais um bloco tem mais um bloco ainda tem pergunta aqui já tem um terceiro se for o caso uma pergunta para o terceiro mas enfim o segundo bloco é o seguinte Helen Tristão é professora da UFVJM professor Filgueiras boa tarde e obrigada pela exposição pergunto poder-se dizer que essa crise impõe contra-reformas que exigem a violência da extrema-direita o neofascismo para manter a acumulação do capital extrema-direita então funcional ao capital os conservadores na Itália e Alemanha apoiaram Hitler e Mussolini apostando na possibilidade de conduzí-los isso não aconteceu o nazifascismo se impôs hoje corre risco da história se repetir para Filgueiras também aqui ela ainda há também em países como Estados Unidos de Trump ou na Inglaterra do Brexit essa afinidade entre neoliberalismo e neofascismo tendo em vista discursos e algumas políticas nacionalistas bom essa é a primeira pessoa foi Ellen agora Bruna Bruna Medeiros Gouveia prezados primeiramente gostaria de parabenizar ambas as exposições foram excelentes análises perfeitas gostaria de fazer duas perguntas ao Luiz Filgueiras eu concordo com o senhor quanto a interpretação do neoliberalismo mas às vezes me questiono como fazer o entendimento desse neoliberalismo que está em várias instâncias enquanto ideologia política economia etc sem se perder conceitualmente sem parecer um conceito amplo demais para ser definido uma segunda pergunta percebo também essa convergência do neoliberalismo com o neofascismo mas até onde esse neofascismo pode ir qual sua previsão para o desenvolvimento desse movimento ele tem limite ou pode desenvolver uma barbárie tal como o fascismo do passado e para fechar as perguntas desse bloco uma pergunta do Wendel Magalhães mestre em economia na Federal do Pará gostaria se possível que se falasse um pouco do papel do alto grau de fetichização existente no capitalismo na sua atual hegemonia financeira e do capital fictício na construção da hegemonia e do consenso dominante entre as classes saudações revolucionárias a todos bom como por enquanto não tem mais pergunta quer dizer só tem mais uma pergunta eu posso de repente incluir uma última uma quarta aí já vocês respondem fecham tudo já ficam com o tempo livre aí para responder tudo para não ficar um último bloco só com uma pergunta é a de Carlos Rodrigues professor também foi ele de novo não é da UFVJM boa tarde qual a relação entre crise de Bretton Woods e neoliberalismo pronto então aí a palavra está com vocês Bete acho que a gente pode inverter agora porque acho que a maior parte das perguntas são licitamente para o Filgueiras apesar de que tem esse canal para você falar também mas é principalmente para o Filgueiras deixa eu me abastecer aqui rapidinho tomar água pronto boa parte das questões aqui direta direcionada para mim tem muito a ver com a relação do neoliberalismo com com o neofascismo com com a extrema direita né como eu falei é o neofascismo tem uma familiaridade histórica é da família do fascismo histórico tipo o nazismo na Alemanha e o mas quando a gente fala em neofascismo a gente tem que diferenciar três dimensões uma coisa é o movimento neofascista e essa é uma característica de todos os fascismos é que você tem a presença de um movimento de massa organizado na Itália na Alemanha e aqui o bolsonarismo a diferença é a forma como se organiza na Itália na Alemanha eles se organizavam a partir do partido político nazista do partido político fascista e de uma série de organizações criadas pelo nazismo pelo partido nazista pelo partido fascista e uma série de organizações criadas para aglutinar as pessoas então é um movimento político de extrema direita de massa com participação ativa organizada em partido político associações e vários tipos de formas de aglutinação o neofascismo tem essa mesma coisa só que não é partido político ele se organiza fundamentalmente através das redes sociais o neofascismo no Brasil e no mundo e no Brasil é um exemplo clássico ele construiu a sua identidade a partir das redes sociais a partir dessa querrilha digital que a gente observa aí o tempo todo certo então o 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 é um movimento é um movimento certo que é diferente da extrema direita tradicional a ditadura militar brasileira ela não era mobilizadora ela não queria saber de movimento de massa ela não queria saber de organizar ninguém ao contrário a ditadura militar brasileira extrema direita militar ela tinha uma ideologia de desmobilização da cidadania desmobilização do cidadão mandar o cara para casa certo não quer mobilizar ninguém certo o fascismo o neofascismo não é uma é uma política a ideologia de mobilização certo de massa desse movimento de massa certo então portanto o movimento fascista o movimento neofascista é um elemento central do fenômeno né da ascensão desse tipo de coisa é outra coisa é um governo neofascista um governo fascista certo o governo Bolsonaro não nasceu neofascista nasceu de extrema direita mas não neofascista mas o governo Bolsonaro veio se se fascistizando é a partir do momento que ele que ele que ele que uma das tendências no interior do governo foi se impondo sobre a tendência militar foi se impondo sobre a outra tendência de extrema direita que é o Sérgio Moro certo e a sua representação nas instituições então você acabou se impondo esse movimento neofascista acabou dando de uma certa maneira o norte do governo Bolsonaro então você teve um processo de fascicização do governo Bolsonaro mas isso não é a mesma coisa do movimento e tem uma terceira dimensão que é o regime fascista o regime neofascista aí é uma coisa mais grave porque aí é um golpe de estado a implantação da ditadura o regime é distinto de governo então você tem o movimento tem o governo e tem o regime essas coisas aqui no Brasil veio como movimento como governo e a tentativa deles é fazer o pulo do gato é eles implantarem o regime neofascista no Brasil em outros lugares certo o Bolsonaro apostou nisso exatamente até abril desse ano abril mais desse ano até que ele começou a recuar que houve uma reação da sociedade civil uma reação das instituições ele aí teve que dar um recuo certo essa coisa tem tem uma certa semelhança nos Estados Unidos a mesma coisa o neoliberalismo nos Estados Unidos ele se articula tanto de um lado como do outro o governo Trump também é uma 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 síntese de neoliberalismo com neofascismo mas só tem uma coisa contraditória também porque você tem forças neoliberais que do outro lado que elegeram agora o Biden certo então você tem você tem contradições ali dentro certo mas o capital monopolista lá com Hitler e com Mussolini apostou naquilo ali certo e a direita tradicional lá achava que controlava Hitler e Mussolini acabou não controlando assim como aqui a direita tradicional achava que ia controlar o Bolsonaro não controlou só agora mais recentemente com a ameaça da família dele é que ele se apazigou mais mas ele está voltando de novo né essa nova ofensiva dele aí na pandemia contra a vacina e tal ele está voltando de novo certo recuperando toda essa dimensão neofascista dele questão do conceito de neoliberalismo nas várias dimensões certo mas isso é um fato certo é um fato você tem uma concepção filosófica no Hayek Hayek não é só um economista Hayek é um filósofo assim como o Mises né se você for lá ler o livrão lá do Mises o livro do Mises a tentativa do livro do Mises é fazer um contraponto ao capital do Marx o livro do Mises certo assim como o Hayek com o caminho da servidão certo então eles têm uma concepção mais geral de mundo filosófica tem uma ideologia né e aquilo ali desce o plano econômico e o plano político isso você pode ver claramente no livro que eu estou esquecendo agora o nome do livro do Mises claramente você vê que ele sai da concepção mais ampla filosófica desce para as questões ideológicas e políticas depois entra na economia e na política econômica né então realmente tem várias dimensões os diversos autores que abordam o neoliberalismo eles entram por uma dessas dimensões naquela que ele está né acha que é mais favorável para explicar determinada situação determinado fenômeno certo e por fim eu não vou abordar a questão do capital fictício essa aí está mais para o Marcelo é a questão do 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 acordo de Bretton Woods né é o neoliberalismo porque a o o tipo de 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 modo de regulação do capitalismo ali depois dos anos 30 até os anos 70 é implicou uma certa estabilidade monetária internacional porque o dólar era a moeda referente e e tinha o lastro do ouro as outras moedas se referiam ao dólar quando você quebra isso aí você cria uma instabilidade no mercado de câmbio que acaba se espalhando para o mercado de commodities para o mercado de mercadorias em geral né mercado de títulos mercado financeiro né você queria é por isso que o capitalismo contemporâneo ele é tão instável entre outras razões né porque as moedas todas são fiduciárias né você você quebrou aquela aquela âncora que tinha ali que o acordo de bretudo tinha estabelecido mas além disso você mudou uma série de regras que o acordo de bretudo tinha do ponto de vista comercial do ponto de vista financeiro então isso abriu espaço exatamente para flexibilização e expansão do capital financeiro né para ele se espalhar entre setores né para romper a divisão entre o mercado de títulos mercado de câmbio mercado imobiliário quer dizer tudo por isso que a crise de 2007 2008 começa no mercado imobiliário dos Estados Unidos contamina todos os mercados financeiros dos Estados Unidos depois no mundo inteiro porque essas essas barreiras entre os vários mercados elas foram rompidas foram rompidas e o início desse processo é exatamente a quebra do acordo de Bretton Woods já me despeço aqui agradeço foi uma grande um grande prazer participar dessa desse painel com o Marcelo um grande abraço para o Marcelo e vamos agora ver o Marcelo mais um pouco bom posso ir Beth? pode pode a vontade beleza bom sobrou para mim uma última pergunta acho que é do Wendel se eu não me engano mas do meu ponto de vista é a pergunta mais espinhosa ela é mais que envolve mais complexidade porque a pergunta dele na verdade pede uma uma explicação uma opinião uma caracterização do aspecto ideológico da atual conjuntura ou para ser mais específico do que a gente poderia caracterizar como sendo a mistificação ideológica na atualidade e aí Wendel eu vou tentar te responder em vários pontos relacionados eu começaria lembrando que é a mistificação ela pode ser entendida como um desdobramento dialético ou seja uma exasperação das contradições próprias daquilo que você está chamando na verdade se reportando a Marx de fetichização das relações sociais o caráter fetichista da mercadoria o caráter fetichista da forma como as relações sociais se dão são determinadas e portanto são percebidas no capitalismo se dá pelo fato de que as relações sociais não se dão diretamente mas elas se dão de forma mediada por intermédio da compra e venda da troca de mercadoria segundo os seus valores então essa forma que faz com que a partir delas relações sociais entre os distintos indivíduos se dêem ou não por intermédio da troca de mercadorias que é um produto do trabalho desse ser humano então portanto a fetichização na forma como o Marx ou fetiche na forma como o Marx tratou lá no item 4 do capítulo 1 se relaciona com a reificação das relações sociais e a personificação das coisas o que é que significa isso? que o destino do indivíduo nessa sociedade o que esse indivíduo que ser ser humano pode ou não na verdade o que ele vai ser ou não lhe escapou independe dele portanto a determinação do que nós somos o quanto somos e nossas perspectivas de vida são determinadas de forma estranhada externalizada pela sociedade a determinação é social enfim os trabalhos privados são conformados pelas exigências dos trabalhos sociais então isso tem desobramento que é importante porque se assim é o que determina a nossa vida em sociedade no capitalismo se nos exteriorizou a gente deixou de percebê-los como sendo um produto nosso ou seja é por isso que desse fetiche que é real concreto não é uma mentira isso é importante alguns autores derivam o fenômeno da alienação ou seja a gente perde o ser humano perde capacidade de compreensão e ao perder capacidade de compreensão de propor alternativas a essa realidade pelo fenômeno da alienação decorrente do fetiche a mistificação é o desenvolvimento dialético disso em última instância e você tem toda a razão que é isso que acontece na contemporaneidade então a primeira observação é essa a mistificação tem uma base real concreta portanto os aspectos ideológicos presentes nas mistificações por exemplo para não ficar muito abstrato no irracionalismo que prepondera hoje em termos ideológicos não é uma mentira não é que tem um bando de loucos dizendo coisas para bando de loucos que bando de loucos sempre há sempre há por mais mediações que existam uma base real concreta e que base real concreta o capitalismo contemporâneo a lógica de valorização fictícia do capital então percebam qual é o desenvolvimento do fetiche a mistificação presente nessa lógica do capital fictício que está em todos nós percebam com base em algo que ainda não existiu ou seja na expectativa de uma apropriação futura se constrói algo hoje e essa construção de algo hoje é uma relação social porque quem está vendendo aquele título de propriedade para quem compra está tendo uma relação social comprador e vendedor mas a compra e venda de uma aspas mercadoria que no fundo no fundo é uma ficção mas é real é verdadeira então a mistificação se dá justamente na determinação do que acontece hoje frente ao que se espera porventura poderia acontecer fosse ou não acontecer haja mistificação mas minha primeira observação é essa sempre tem uma base real concreta nós não podemos cair no conto que parte do marxismo às vezes cai de achar que os aspectos ideológicos são meros meras ilusões no sentido de equívocos de que não tem nada verdadeiro naquilo de que não tem uma base real concreta porque se não os nossos inimigos de hoje que professam o irracionalismo se não tiverem base real concreta a gente vai lutar contra espantalhos e de saída vai perder a briga uma outra coisa que eu acho que se relaciona com isso tem a ver com talvez não sei eu posso estar enganado mas o o Filgueiras tocou algum tempo atrás que é o fato de que embora o neoliberalismo esteja em xeque digamos assim do ponto de vista ele fez a diferenciação entre a crise política e a crise ideológica mas eu acho que a gente tem que reconhecer uma vitória do neoliberalismo mesmo que ele esteja em xeque no plano ideológico no plano da mistificação ou seja da forma mistificada velada escondida como nós percebemos o que de fato acontece conosco basicamente por algumas razões eu vou tentar ser sintético aqui primeiro que é uma vitória do neoliberalismo introjetar no ser humano inclusive entre nós pensadores críticos intelectuais orgânicos a classe trabalhadora que é o individualismo é uma vitória do neoliberalismo essa promoção do individualismo e por quê? porque é uma mentira e por sermos alienados acreditamos nessa mentira não porque tem uma base real concreta não é mentira o fato de que dadas as vagas de trabalho em tese como tendência quanto mais qualificada eu for eu vou ganhar aquela vaga de trabalho em detrimento do outro mas foda-se o outro eu preciso sobreviver isso é algo real e concreto então o individualismo tem é mistificado é um aspecto mistificado da ideologia da atualidade mas tem uma base real concreta ou seja o neoliberalismo segue vitorioso ao menos acho que em outras searas também no plano da subjetividade faz parte da derrota da esquerda das proposições de transformação radical desta sociedade faz parte da nossa derrota termos perdido inclusive a nossa consciência de classe vira e mexe a gente tem que sempre ficar lembrando para nós mesmos que nós somos classe trabalhadora embora essa classe trabalhadora de uma forma mais abstrata se expresse no plano mais concreto em distintos ofícios com particularidades que às vezes e não de forma extemporânea e fortuita opõem alguns interesses particulares entre distintos ofícios e a gente acaba caindo nesse conto exasperando isso e achando no limite que somos classes diferentes outra vitória do neoliberalismo é colocar recorrentemente como se fossem opostos os trabalhadores do setor público com os trabalhadores do setor privado ou os trabalhadores que estão empregados e aqueles que estão desempregados faz parte da vitória do neoliberalismo esse elemento subjetivo que decorre da mistificação ideológica da atualidade e esta atualidade está relacionada com a lógica de valorização fictícia do capital enfim eu também vou encerrar de novo ressaltando que não se trata de uma discussão meramente abstrata filosófica se trata da gente entender primeiro que o nosso inimigo continua vitorioso o que não quer dizer que ele tenha ganho a batalha e que essa vitória tem chão tem base real concreta tem base social esse irracionalismo esse terraplanismo para além do terraplanismo esse terraplanismo no campo da economia no campo da história no campo da educação enfim no campo da política no campo das relações internacionais enfim esse terraplanismo que caracteriza o irracionalismo do governo Bolsonaro e de outros governos tem base real concreta e ao ter base real concreta o nosso inimigo não é de espantalho embora seja ridículo em muitas vezes bom eu poderia falar muito mais sobre isso mas eu acho que já dei o recado tem tempo tem tempo ainda Marcelo se quiser ainda tem tempo eu acho que a pergunta já foi tratada eu não sei se há outras perguntas que você deseja recolocar para a gente de novo se não eu também vou me despedir o Filgueiras levantou a mão pode falar vou aproveitar esse resto que é o seguinte eu realmente esqueci de mencionar a questão ideológica que eu falei que tinha uma crise de hegemonia política mas não ideológica por quê? porque a ideologia fundamental do neoliberalismo é a concorrência competição e o individualismo essa coisa adentrou toda a sociedade adentrou toda a sociedade é uma disputa de todos contra todos cada qual cuidando de si além de município cada qual cuida de si todo mundo concorre e compete e a concorrência e a competição é um móvel de tudo e de todos então essa concepção e isso está expresso desdobramento disso na ideia de meritocracia e na ideia de empreendedorismo vou dar um exemplo só para encerrar esse negócio em cima dessa questão toda que você desenvolveu os entregadores de aplicativos na última greve que eles fizeram a primeira greve que eles fizeram grande esse ano eles as reivindicações dos entregadores não eram reivindicações para que os aplicativos as empresas de aplicativos reconhecessem eles como trabalhadores delas e que portanto que eles pudessem ter direitos trabalhistas direito a décimo terceiro a férias seguro saúde e tal não 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 eles não a maioria deles né não quer de jeito nenhum esse negócio porque eles se enxergam como empreendedores ora os caras trabalham 14 12 14 horas por dia 6 7 dias na semana não tem horário para almoçar para jantar não é dono da sua própria organização na sua vida e da família completamente dependente do Uber e das outras empresas de aplicativos ganha uma merreca como se diz aqui uma mixaria passa uma dificuldade não organiza o seu tempo não tem autonomia mas se você for fazer as pesquisas com esses aplicadores eles dizem isso que eles são autônomos que eles são empreendedores que eles têm autonomia não tem nada disso o tempo dele é todo governado pelos aplicativos e a forma de trabalhar está toda subsumida a organização feita pelos aplicativos no caso do Uber inclusive o Uber se apropria do carro do cara o Uber não tem capital é um capitalista sem capital ele fez o aplicativo e ponto e aí ele faz a mediação nessa mediação ele organiza o processo produtivo do cara que dirige o carro e tem lucro a partir das viagens aquele carro meio de produção que não é capital para o trabalhador mas se transforma em capital para o Uber que explora o trabalhador com o seu próprio meio de produção mas que na prática passa a ser o meio de produção do Uber é uma relação assalariada claramente subordinada assalariada mas disfarçada mas esse pessoal todo do Uber e os entregadores de bicicleta moto a grande maioria se acha empreendedores se acha autônomos se acha percebe acha uma coisa inferior você ser assalariado é como se você fosse um subordinado etc e que eles tenham independência mas não tem eles estão todos todos subordinados então se a situação é essa se ganha um pouco uma merreca não tem controle do tempo são explorados etc 14 horas por dia carregando bicicleta para cima e para baixo se a situação é essa a pergunta é como é que eles se acham empreendedores como é que eles se acham autônomos como é que essa ideologia entrou entrou na cabeça desse pessoal certo aí é uma pesquisa interessante eu desconfio que tem a ver com as redes sociais tem a ver com os próprios aplicativos e outras empresas na ação das redes sociais tem a ver com as grandes corporações da mídia e tem a ver com as igrejas evangélicas que estão distribuídas nesses bairros todos certo e fomentam a ideia da meritocracia a ideia do empreendedorismo etc quer dizer uma ideologia que os caras incorporaram que é uma ideologia claramente neoliberal né nesse sentido você tem razão você não tem uma crise ideológica da hegemonia ideológica do neoliberalismo não eles se acomodaram ali e tal e estão vencendo essa coisa aí certo mas você tem uma crise política no sentido de que eles não podem mais ter uma democracia na acepção do termo da palavra uma democracia ampla e tal porque eles não conseguem incorporar social e economicamente as pessoas mas a ideologia passou e é isso que está segurando ainda mas isso é um processo esse processo essa crise de hegemonia política ela vai acabar afetando também a hegemonia ideológica que eles têm eu agradeço Marcelo você ter entrado nessa discussão porque eu tinha me esquecido mencionei ela no início e acabei esquecendo de fazer a diferença da crise política e da questão ideológica beleza Filgueiras Marcelo ainda quer falar alguma coisa? sim o Filgueiras também eu lembrei ele de uma coisa ele acabou me lembrando de outra também mas eu prometo Elizabeth que depois isso eu vou fazer minha vontade pelo amor de Deus é o seguinte na penúltima sessão do livro um do capital o salário o Marx dá umas pistas ali porque às vezes as pessoas dão um pouco importância para aqueles capítulos sobre salário por tempo e salário por peça mas muito mais do que formas específicas concretas de assalariamento que é o que decorre do argumento ali o Marx dá sinalizações ali que são primeiro cruciais do ponto de vista da fetichização e da mistificação mas também em segundo lugar o que o Marx consegue perceber ali que até aquele momento mas vale para hoje esse teu exemplo do Uber foi ótimo que o capital consegue ele é tão danado ele é tão flexível e dinâmico que ele consegue passar para a subjetividade para a racionalidade se você quiser da classe trabalhadora com que ela faça aquilo que é bom para o capital por exemplo pelas razões que o Marx escute lá no capital é óbvio que o capital deseja que se aumente a jornada de trabalho que aumente a produção que aumente a produtividade que aumente a intensidade do trabalho etc etc só que na forma normal do processo de trabalho o capital teria que administrar e gerenciar esse tipo de coisa pois é o Marx consegue mostrar que no salário por tempo mas de forma aprofundada no salário por peça o que o capital consegue ou seja o capital prometendo pagar o salário mas aquele salário que ele pagava por toda a produção na forma normal ele vai dividir o montante de salários por produção e portanto vai determinar vai pagar um determinado valor por peça entregue produzida o que o capital consegue com isso consegue colocar e tem uma base real concreta não é uma mentira consegue colocar na cabeça do trabalhador o seguinte todo trabalhador prefere ganhar mais do que ganhar menos ter um salário maior do que ter um salário menor no salário por peça para aumentar o pagamento que o capitalista vai dar para ele ele precisa necessariamente entregar mais peças para o capitalista portanto se introjeta dentro da lógica da classe trabalhadora ele trabalhar mais horas aumentar a jornada de trabalho de forma mais intensa de forma mais produtiva se puder botar a família dele para trabalhar também para entregar maior produção e com isso ter um maior rendimento e aí o capital pode ficar deitado na rede porque é do interesse do trabalhador aumentar a produção aumentar a intensidade aumentar a produtividade e tem outra você poderia ainda pensar o seguinte ah mas e a qualidade do produto se você no contrato o capitalista coloca que vai pagar apenas por peça que estiver dentro dos requisitos tecnológicos e tal dos padrões técnicos o próprio trabalhador vai se auto infringir a necessidade de seguir aquelas restrições técnicas portanto ali o Marx nos mostra no capítulo sobre salário por peça tem dicas muito boas para a gente entender como de forma exasperada e desenvolvida no capitalismo contemporâneo o capital consegue subsumir ainda mais subordinar ainda mais o trabalho ao capital como introjetando dentro da própria subjetividade da prática do trabalho da classe trabalhadora fazer aquilo que é o objetivo final do capital então acho que voltar ao velho Marx ainda nos ajuda muito para entender a atual realidade do capitalismo bom Elizabeth eu não sei se é momento de nos pedirmos ou não de todas as formas eu também repasso os meus agradecimentos para a CEP para você por ter feito nossa mediação e Filgueiras foi um prazer enorme ter te reencontrado mas ainda estamos em débito nós temos que no pós pandemia depois da vacina se isso acontecesse existir mundo até lá nos encontrarmos novamente ou aqui no Rio ou aí em Salvador mas enfim nos reencontrarmos faz tempo que a gente não toma aquele chope Filgueiras grande abraço e obrigado a todos uau né belas exposições na verdade o Ender Magalhães falou aqui ele sintetiza bem o meu sentimento ele falou grato pelas brilhantes intervenções e respostas de ambos excelente e esclarecedor debate eu também me sinto muito grata né por poder ouvir vocês dois Filgueiras Marcelo Carcanholo vocês são referências para mim apesar do Marcelo Carcanholo eu não conheço pessoalmente mas ele já era uma referência para mim então assim para mim é sempre uma aula um aprendizado é muito enriquecedor sempre eu queria lembrar antes de encerrar aqui relembrar eu já falei no início mas daqui a pouco às 18 horas a gente vai ter a abertura oficial do encontro de economia política o encontro nacional de economia política que a gente começou agora e às 19 o primeiro painel com os professores Pedro Concega e Lida Paulani discutindo capitalismo contemporâneo e guinada conservadora o Brasil e o mundo em perspectiva histórica então gente um abraço boa tarde e bom encontro para todos nós né que a gente vai ter que a gente vai ter